Bom pessoal, começando aqui então, nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução sobre a computação inspirada pela natureza, vou falar um pouco sobre essa área de pesquisa e vou falar sobre como vai ser a disciplina lá no final, vou falar de como vai ser a disciplina, forma de avaliação, quais são os requisitos e tudo mais. Então a computação inspirada pela natureza é um campo de investigação que é relativamente novo em relação aos demais campos, a computação não é uma coisa tão recente, a gente já tem estudos nessa área já há um bom tempo, os computadores em si, os computadores do jeito que a gente tem hoje, os computadores digitais já tem aí também algumas décadas, mas a computação inspirada pela natureza ela é relativamente nova e junta assuntos que antigamente se acreditavam que não tinha nada a ver, que é natureza e computação, o que computador tem a ver com natureza. mas o motivo da gente estudar isso é que alguns problemas eles não podem ser resolvidos usando as técnicas de computação tradicional ou assim até pode mas não está satisfatória a maneira com que eles são resolvidos com a computação tradicional e isso acaba estimulando então a busca por soluções em outro lugar e a natureza ela é especialmente boa em fornecer soluções tá então assim a natureza é especialmente boa em encontrar formas de contornar problemas aqui tem até algumas fotos né essas fotos são aquelas fotos que eram comuns em provavelmente vocês não pegaram essa época né vocês são mais novos do que eu aí mas tinha uma época que o pessoal mandava muito powerpoint por e-mail aqueles powerpoint auto apresentável né hoje isso foi substituído pelas redes sociais aí né então hoje é mais instagrams e tiktoks que fazem esse papel mas antigamente era comum o pessoal ficar mandando por e-mail e vinha lá algumas apresentações às vezes motivacionais que mostravam essas fotos aí né que mostram assim né plantas seres vivos que deram um jeito aí de nascer de crescer em lugares totalmente inapropriados né em lugares que aparentemente não tinham as melhores condições né então tem muitas plantas pessoas que fazem isso né qualquer terrinha qualquer coisinha que tiver ali ela consegue nascer e crescer né e isso lembra aí uma frase né uma frase que é aquela que a vida encontra um meio ou no inglês é life finds a way é uma frase famosa do doutor ian malcolm vocês conhecem já ouviram falar dele realmente ele ele só existe na ficção né ele é esse cara aí e é um personagem do jurassic park do primeiro né lá dos anos 90 né acho que é 93 né se não me engano 93 e apesar de ser um filme né tem fundamento isso que ele falou né deixa eu ver se eu vou reproduzir aqui o trechinho e ficar sem áudio aí eu não é possível não é possível se você tem uma coisa a história da evolução te ensinou é que a vida não vai ser contínu a vida se descançada e se descançada no território e se descançada por barreiras painfully talvez até mesmo dangerously mas ah oh lá é lá é lá é lá é lá é lá é você impõe que um grupo composto entirely de fêmeas animais então é isso tá a vida encontra o meio faltou a legenda ali mas enfim quem já viu o filme deve ter conseguido lembrar aí da cena tá então o que a computação inspirada pela natureza faz né opa agora preciso compartilhar de novo a tela então o que a computação inspirada pela natureza faz é ela estuda os fenômenos e padrões físicos químicos e biológicos que permitem explicar e entender como que a natureza funciona então por exemplo quando a gente estuda as leis da física né de movimento, de gravidade o que que isso permitiu que acontecesse né hoje a gente tem aeronaves eu não sei exatamente como se constrói uma aeronave exceto aquelas de papel que a gente fazia na escola mas pra fazer uma aeronave com certeza você precisa estudar as leis de movimento as leis da física de movimento, de gravidade pra conseguir fazer algo que consiga se mover no ar e que não caia por conta da força da gravidade tá então nunca isso seria possível sem estudar as leis da física entender então os princípios básicos da vida torna possível você controlar a natureza de várias formas como por exemplo a criação de alimentos transgênicos então qual que é a vantagem do alimento transgênico né quando alguém consegue pegar o alimento editar lá o seu código né e e modificar o DNA você consegue eventualmente fazer aquele alimento produzir mais e ser talvez mais resistente a pragas então alimentos transgênicos aumentam a produção em relação a um alimento natural né ao original então alguém modifica lá e consegue uma produção maior né consegue com menos espaço com menos adubo gerar mais alimentos e consegue também que esses alimentos sejam mais resistentes a alguma praga e de repente isso também é a vantagem porque evita o uso de agrotóxico né que tem custo e também tem a questão da toxicidade dele né é claro é algo controverso tem gente que não não prefere não comer alimentos transgênicos porque nós não sabemos né assim não temos a mesma segurança do alimento natural né o alimento natural está sendo consumido aí há muitos e muitos e muitos anos enquanto que o transgênico a gente é algo mais recente né então as pessoas não confiam tanto mas são formas né de você modificar pra conseguir fazer essa modificação é lógico alguém teve que estudar muito pra entender o que cada trecho ali de DNA fazia e tudo mais outra questão é a de controle de doenças né como que é feito o controle de doenças a gente usa remédios usa vacinas mas pra poder fazer um remédio e uma vacina a gente precisa entender como a doença funciona então existem pessoas né pesquisadores que estão aí né fazendo pesquisa em cima de doenças testando drogas diferentes pra ver qual que combate uma determinada bactéria um determinado patógeno né e quais elementos que poderiam ser inseridos aí no no corpo pra que o sistema imunológico passe a combater um determinado vírus alguma coisa desse tipo né então pra isso também a gente precisa estudar como que o vírus como que a bactéria como que esse patógeno funciona né então por muitos séculos por muitos séculos se observou o mundo natural pra poder derivar ideias de como a natureza funciona então as leis da física por exemplo as leis do eletromagnetismo da termodinâmica do movimento tudo isso foi só se conseguiram derivar essas equações conseguiram obter esses conhecimentos observando como que a natureza funciona né então no caso do newton por exemplo né dizem né diz a lenda que ele estava lá debaixo de uma de uma macieira e de repente uma maçã caiu e ele descobriu ali né descobriu entre aspas a lei da gravidade provavelmente isso é só uma ilustração provavelmente isso nunca aconteceu de verdade mas com certeza né o Isaac Newton pra poder escrever sobre a lei da gravidade ele observou como que a lei da gravidade age ele deve ter observado que tem algo atraindo as coisas em direção ao solo ao centro da terra então né deve haver uma força que está causando isso né e por conta dessas observações ele conseguiu escrever essas essas leis as leis de newton né então independente da história da maçã ter caído não ter caído se caiu no chão na cabeça dele não importa ele observou né com certeza ele fez essas observações e chegou a essas conclusões né e existem muitos fenômenos naturais incluindo processos substâncias organismos que inspiram e motivam pessoas a projetar e construir sistemas e artefatos artificiais tá então por exemplo temos aí sonar de localização por eco substâncias químicas usadas com fins medicinais sistemas de imagem por infravermelho aeronaves submarinos então localização por eco por exemplo isso já existe na natureza muito antes de existirem os sonares artificiais morcegos golfinhos baleias eles usam localização por eco eles emitem um som e esperam o eco desse som então você emite o som e dependendo do tempo que demora pra você receber o retorno e do e da posição né de onde vem esse retorno eles conseguem perceber se tem um obstáculo adiante consegue desviar desse obstáculo e tudo mais então é assim que se faz um sonar artificial você emite um sinal e espera pelo retorno e nesse tempo entre ir de volta se tiver uma volta você sabe se tem algo adiante e qual é a distância então é algo que a natureza fazia e que hoje a gente usa em sistemas artificiais como localização de submarino e tudo mais substância química usada com fim medicinal remédios a gente usa remédios mas nós não somos só nós que usamos remédios a gente vai ver quando a gente vai estudando formigas que existem formigas que criam fungos elas usam bactérias que produzem antibiótico pra poder controlar parasita e evitar que esses fungos sejam contaminados é bem interessante de se ver as formigas elas antes de ir nesses jardins que são a fonte de alimento delas elas se desinfetam pra não levar alguma coisa lá que contamine o alimento delas então vai ter um documentário que a gente vai ver depois que mostra as formigas elas chegando no formigueiro elas andam lá numa substância num âmbar alguma coisa assim que faz esse controle que mata bactérias e evita que elas façam a contaminação então não somos só nós humanos que fazemos isso que usamos química pra controlar que usamos antibióticos ou que sei lá passa um álcool gel na mão ali pra matar alguma bactéria a formiga também faz isso ela usa lá a substância pra se desinfetar e não contaminar o alimento delas da mesma forma que a gente lava as mãos antes de comer por exemplo então o sistema de imagem com infravermelho isso é muito usado a gente tem o espectro visível as ondas que a gente consegue ver mas a gente sabe que existem ondas que a gente não consegue ver como é o caso do infravermelho e isso é muito útil em muitos sistemas quando a gente faz imageamento de satélite por exemplo a gente tem tanto as imagens do espectro visível quanto a gente tem também as de infravermelho a gente consegue detectar algumas coisas com infravermelho que a gente não consegue com a imagem no espectro visível calor principalmente então o infravermelho é bastante sensível o que mais usamos usamos o infravermelho em controle remoto por exemplo então a emissão aqui é um feixe de luz que vai ser emitido por algum motivo se usa o infravermelho provavelmente para não incomodar as pessoas ao redor câmeras de segurança que usam uma luz infravermelho para não não precisar iluminar o local com a luz visível mas ainda assim você consegue obter a imagem com uma definição maior isso é só a gente que faz não na verdade animais de sangue frio usam infravermelho para poder detectar também as suas presas principalmente então cobra usa isso insetos usam isso peixe sapo as cobras os insetos eles conseguem ver o calor do dióxido de carbono que nós humanos e outros animais expelimos então a gente respira a gente respira o ar a gente inala o ar e a gente solta a gente expira o dióxido de carbono que é quente nós somos mais quentes então esse calor esse ar esse dióxido de carbono que sai ele é mais quente e é isso que um pernilongo usa por exemplo para localizar a gente então quando você está lá dormindo e tem lá um pernilongo zunindo na sua orelha está tudo apagado está tudo escuro e aquele bicho está lá te incomodando querendo te picar como que ele sabe que você está ali é pela visão pela visão normal está tudo escuro não ele tem essa visão de infravermelho que ele consegue como você está ali respirando ele consegue perceber esse dióxido de carbono ele consegue perceber essa diferença de temperatura e assim ele localiza a vítima dele que somos nós humanos e outros animais de sangue quente e por último tem aeronaves e submarinos então aeronaves também certamente as primeiras aeronaves os Santos Dumont os irmãos Wright ou seja lá quem for como que eles criaram as primeiras aeronaves será que do nada assim vamos fazer um negócio que voa no ar talvez eles não tivessem pensado nisso se eles já não tivessem visto que existem já algumas coisas que voam no ar desde sempre no caso as aves que voam naturalmente e como que elas conseguem voar elas tem asas então de repente alguém fala bom se eu fizer uma lata de sardinha de metal e colocar uma asa nela será que esse negócio vai conseguir voar então provavelmente aeronaves foram feitas também inspiradas em em como as aves voam e submarinos como os peixes nadam então tem se no oceano tem lá uma série de peixes e outras espécies que nadam então porque que a gente não pode fazer algo artificial né que também nada no caso um tubo que pode levar pessoas ali e que também nada pelo mar como se fosse aí um peixe então a computação inspirada pela natureza é a versão computacional de tudo isso que a gente falou até agora desse processo de extrair ideia da natureza para desenvolver um sistema artificial um sistema computacional artificial nesse caso é no sentido de feito pelo homem né não é algo que vem da natureza tem muitos sistemas hoje que são baseados nisso né são inspirados tiraram ideias da natureza para fazer algo computacional aqui embaixo eu coloquei essas imagens essas imagens são do meu trabalho de doutorado então uma das coisas que a gente fez durante esse doutorado foi um sistema de visão computacional que pudesse fornecer atenção que pudesse focar atenção em alguma coisa então o que que nós humanos fazemos quando a gente olha para uma cena para qualquer cena que a gente olhe a gente tem qualquer cena que a gente olhe a gente foca em alguma coisa se você chega num lugar num ambiente que tem um monte de coisa você chega numa loja às vezes que tem lá muitas coisas em exposição às vezes até difícil de você localizar aquilo que você quer você vai numa prateleira de mercado tem um monte de coisa e você vai olhando ali nas prateleiras tentando achar aquilo que você quer e muitas vezes não é uma busca cega é uma busca que você já tem uma noção você conhece o rótulo do produto você conhece a embalagem você sabe ali o que que tem naquela sessão então você bate o olho e você começa a procurar aquilo que você tá querendo e de repente não você bate o olho ali numa embalagem que tem as cores é parecido com aquilo que você quer e você foca ali e confere se é aquilo que você quer ou não então assim é muito rápido é muito mais rápido do que você ficar olhando cada item um a um foca em alguma coisa naquilo que chama atenção já num ambiente que tem poucas coisas você tende a focar naquele objeto diferente naquilo que se sobressai então em toda cena o contraste muitas vezes é o que vai permitir que você enxergue alguma coisa você chega numa parede toda branca e tem lá um quadro colorido é o quadro que vai te chamar atenção então aqui nessas cenas é a mesma coisa você olha lá todo um gramado grama para todo lado e no meio tem um cachorrinho lá tá essa foto foi eu que tirei foi lá na UFSCar na época do meu mestrado então tinha alguns cachorros lá que ficavam perto do restaurante tinha um dono mas dava uma passeada lá pelo pelo campus e ficavam ali por perto o pessoal brincava com eles dava comida para eles então eles gostavam de ficar por ali né esse cachorro era um deles então de repente eu estava passeando ali pelo gramado passando pelo gramado e não almoçar e vi esse cachorro chamou a atenção por que ele me chamou a atenção porque tem todo um gramado sem nada além de grama e de repente tem um cachorro é lógico que ele chama a sua atenção e aqui num vasinho de flores né também um monte de de folhas verdes né terra aqui embaixo né parte do solo aqui onde ela está plantada mas tem lá uma florzinha é uma florzinha pequenininha tá uma florzinha de de menos de um centímetro ali no meio né ou um pouco mais de um centímetro não lembro exatamente mas ela tem uma cor diferente ela tem um contraste ela tem algo que chama atenção como que eu posso fazer um sistema computacional né que consiga perceber isso né então assim você pode pensar ah eu varro a imagem toda faço uma média das cores que estão ali faço calculo o contraste entre cada ponto e o restante da imagem você pode pensar em várias formas de fazer isso tá tem muitas formas válidas de fazer isso mas a forma que eu escolhi aqui foi fazer algo parecido com a visão humana o que a gente tem no olho né a gente tem células ali que são células da retina que são especialistas em captar a luminosidade as cores né e aí essa informação é enviada para o nosso cérebro que faz ali o processamento tem o córtex visual faz o processamento e estudos de biologia aí mostram que existe alguma forma de sincronização entre as células que estão captando alguma coisa tá então quando você presta atenção em algo numa cena aquelas aquelas células que estão representando aquele objeto que você está olhando elas entram em algum estado de sincronização tá então na época existiam alguns sistemas que faziam essa sincronização mas faziam ela de forma completa pegavam lá as equações e faziam com que equações caóticas e faziam com que elas sincronizassem completamente por alguma força de acoplamento e isso representasse que ali tem alguma alguma coisa né mas num num ser vivo a sincronização completa ela é bastante improvável porque a gente não tem células iguais toda célula é diferente da outra então é muito improvável que dois neurônios pudessem se sincronizar completamente o mais provável é que essa sincronização seja por fase por exemplo de alguma outra forma a sincronização não completa né mas por exemplo por fase então o que a gente fez na época foi pegar lá um sistema de equações esse sistema aqui se a memória não me falha é o sistema de Rosler não sei se é exatamente essa pronúncia mas são osciladores de Rosler que é um sistema com três equações em que elas também elas são caóticas se você dá um estado inicial diferente elas tem um comportamento diferente mas a gente põe ali uma força de acoplamento que quando existe um objeto cores iguais aqui próximas né ele aumenta essa força e faz com que esses neurônios sincronizem e o que está fora do foco né o que tem mais contraste ali e menos contraste com a cena toda fica fora de foco e isso a gente reduz essa força de acoplamento e aí esse sistema ele naturalmente sincroniza os neurônios que estão focando em alguma coisa aqui no caso o cachorro você vê os neurônios que representam o cachorro eles estão todos da mesma cor que significa que eles estão sincronizados em fase e aqui nos outros você vê o que parece ser um ruído né porque esses neurônios eles não estão sincronizados em fase mesma coisa aqui com a flor olha ela está chamando mais atenção do que a folhagem que é algo mais comum tá então essa equação ela representa exatamente um neurônio do córtex de maneira alguma longe disso ela é uma equação bem mais simples por que eu não usei então uma equação que fosse fiel ao neurônio do córtex né uma pergunta bastante válida por que né porque é muito custoso porque uma representação fiel de um neurônio as mais fiéis que a gente tem hoje são várias equações ali e é algo que pra você computar isso é bastante custoso são equações contínuas você tem que discretizar tem que usar métodos de cálculo pra você fazer a discretização e aí você calcula cada passo é algo custoso computacionalmente então você fazer um sistema artificial que seja fiel o mais fiel possível ao humano seria muito custoso e aí não daria pra usar isso num sistema por exemplo pra que que eu vou usar atenção visual carros autônomos por exemplo um carro autônomo o que ele precisa fazer ele precisa olhar uma cena e focar naquilo que interessa o que que interessa pra um carro autônomo interessa as ruas as placas de sinalização marcação no solo pedestres que estejam caminhando ali por perto outros veículos o que que não interessa pro sistema de atenção visual de um veículo autônomo o que tá escrito num outdoor então esse tipo de coisa eu devo descartar eu preciso identificar aquilo ali é um outdoor o que tá ali não me interessa eu não vou perder processamento com aquilo eu vou focar naquilo que interessa eu preciso identificar as partes que interessam da cena e focar só naquilo pois bem então nesse caso aqui eu preferi usar um sistema mais simples mas que ainda consegue fazer o que eu quero com o objetivo de deixar isso mais fiel mais mais fiel não mais rápido pra que eu consiga fazer o processamento em tempo real se for necessário então de repente se eu for implementar isso num carro autônomo que era um sistema que ele vai conseguir processar essa cena em tempo real não adianta ele processar depois que já passou e por que eu estou falando tudo isso porque muitos sistemas de computação inspirada pela natureza eles tem esse detalhe eles não são totalmente fiéis eles vão ser sistemas que abrem mão um pouco da fidelidade ao sistema biológico em favor do desempenho então você não precisa copiar fielmente o o o o mecanismo biológico o ser vivo você só precisa copiar aquilo que seja suficiente pra resolver seu problema porque o foco é o que eu não quero criar um algo não não quero criar um robô que vai ser exatamente igual ao ser vivo eu quero criar algo pra resolver meu problema então a computação inspirada pela natureza envolve conhecimentos de diversas áreas como a física a química a engenharia a biologia e claro a ciência da computação então assim esses profissionais precisam estar todos envolvidos pra fazer um sistema inspirado pela natureza não necessariamente mas eles precisam pelo menos agir agir juntos ou compartilhar a ideia vocês vão ver que alguns dos algoritmos que a gente vai ver vários deles não foram feitos só por cientistas da computação ou muitas vezes não foram feitos por cientistas da computação ou por pessoas da computação em geral tá você tem sistemas que foram feitos por pessoas da física da química da realidade da biologia porque tendo conhecimento de como funciona o sistema físico químico da engenharia ou biológico eles vão conseguir traduzir isso em equações em formas de gerar um sistema artificial bom e onde se enquadra a computação inspirada pela natureza tem várias formas de você enquadrar se você pensar em aprendizado de máquina que é a minha área de pesquisa você tem modelos que são estatísticos clássicos e você tem modelos que são inspirados pela natureza como é o caso das redes neurais por exemplo usei redes neurais no meu mestrado e são então as redes neurais são inspiradas na natureza são inspiradas no sistema nervoso na forma como o nosso sistema nervoso funciona mas não são os únicos métodos de aprendizado de máquina eles são alguns métodos e hoje são alguns dos mais usados mas a gente tem métodos diferentes métodos clássicos métodos que funcionam que são apoiados principalmente na estatística você também pode enquadrar a computação inspirada pela natureza como uma área da computação natural então o principal livro que eu estou usando como referência nessa disciplina que eu vou mostrar lá no slide final ele é um livro de computação natural ele tem três grandes sessões que são computação inspirada pela natureza simulação e emulação da natureza e a computação com materiais naturais então você pode ver a computação inspirada pela natureza como uma das áreas de computação natural o livro que eu estou falando é o livro do Leandro Nunes de Castro ele chama ele é um livro que ele só saiu em inglês o autor é brasileiro mas o livro foi lançado nos Estados Unidos e o nome dele é Nature Inspired Computation Computing e aqui traduzido seria computação inspirada pela natureza então o nosso foco vai ser aqui esse que está em amarelo aqui eu só vou falar rapidamente para vocês saberem do que se trata se vocês tiverem interesse vocês podem pegar o livro ver lá o que ele fala sobre isso pegar as referências e tal mas o nosso foco está aqui o foco dessa disciplina está aqui então qual que é a diferença das três áreas das três grandes áreas da computação natural a computação inspirada pela natureza é o uso da natureza para inspirar o desenvolvimento de técnicas de computação para resolver problemas complexos então a ideia aqui é o que você observa a natureza e desenvolve um algoritmo inspirado pela natureza para resolver um problema então o objetivo é resolver problemas na maioria dos casos tá nem sempre mas na maioria vamos falar bem mais disso daqui ao longo dessa apresentação e do curso mas para vocês saberem simulação e emulação da natureza é o que é o uso dos computadores para recriar fenômeno natural e organismos tá como vida artificial e fractais então assim a ideia é você criar padrões criar formas comportamentos que imitam o fenômeno natural aumenta a compreensão da natureza então assim dá alguns insights dá alguma clareza para modelo computacional tá então assim o uso de de fractais por exemplo para criar cenário em jogo criar cenário em jogo hoje hoje a gente está numa era em que que os jogos são enormes né você os videogames hoje vem lá com com SSD para armazenamento e nem cabe muita coisa ali você instala ali um ou outro jogo e ele já já enche porque os jogos são enormes mas no passado os programadores tinham que lidar muito com falta de memória para poder gerar cenário tá então era inviável às vezes você desenhar o cenário normalmente e armazenar todos esses cenários lá na memória ROM do cartucho tá era muito custoso então o que você podia fazer para evitar isso você podia gerar isso dinamicamente em vez de você construir o cenário e gravar ele renderizado você criava as equações para você gerar esse cenário dinamicamente até hoje é feito assim hoje é renderizado em tempo real porque é tudo 3D e tudo mais mas desde a época do 2D já se podia fazer isso em vez de você gravar o cenário pronto você colocava fórmulas ali para gerar o cenário então tem jogos hoje até hoje tem jogos que tem lá milhares de fases de mundos diferentes que o programador obviamente ele não sentou lá para programar milhares de fases ele criou algoritmos que geram isso automaticamente a partir de fórmulas matemáticas então isso é algo bastante interessante de se ver como a partir de um código tão pequeno você gerar algo tão complexo mas é aquele código em execução ele começa a gerar os formatos básicos os formatos geométricos básicos e vai deixando aquilo cada vez mais complexo para gerar algo totalmente no caso dos fractais gerar algo bastante complexo então isso é bastante usado como eu falei em jogos e também em filmes no próximo slide eu vou mostrar um exemplo de filme que se apoia muito nessa questão de emular a natureza um filme que ficou bastante famoso por isso não só por isso é um filme famoso mas também tem isso então esse é o segundo elemento é você recriar criar fórmulas de recriar a natureza para uso principalmente de entretenimento mas e outros também formas de você entender também melhor a natureza também surge disso daí e o terceiro item é o uso de materiais naturais para computar é a terceira sessão lá do livro do Leandro qual que é a ideia aí a gente tem desde os computadores digitais aí né desde os os primeiros computadores transistorizados né a gente tem o que a gente tem os chips de silício vocês a maioria aí da computação devem conhecer a lei de Moore o que a lei de Moore diz né que a cada dois anos o poder computacional dobra né e reduz pela metade aí o tamanho dos processadores durante muitos anos isso foi verdade né você tinha cada vez computadores mais potentes a cada dois três anos se você precisava de um computador de ponta para fazer pesquisa ou para jogo para seja lá o que for você sempre precisava atualizar né desde que eu comecei a trabalhar com computação eu comecei a fazer pesquisa nisso fazer graduação mestrado era comum ter que atualizar o computador com frequência desde lá meu 486 que foi o primeiro aí veio o Pentium o Pentium 2 3 e era assim a diferença era brutal você pegava um computador dois anos mas eu fazia lá um upgrade e percebia um aumento grande no poder de processamento o meu primeiro computador meu 286 foi o primeiro falei errado o primeiro foi um 286 ele tinha 40 MHz de processador tá MHz e ao longo do tempo esse poder de processamento essa velocidade de processamento dos processadores foi cada vez aumentando mais só que a gente tá chegando num limite já chegamos num limite em que não dava mais pra aumentar MHz a gente foi 40 MHz 1 GHz 2, 3, 4 GHz e aí opa chegou num limite hoje a gente não tem computadores se você olhasse lá nos anos 90 se você olhasse a evolução você falava quando chegar no ano de 2024 a gente vai ter computadores de 10 dezenas centenas de GHz mas a gente esbarra num limite porque energia gasta muita energia esses chips modernos e por conseguinte dissipação de calor na máquina que eu tinha lá nos anos 90 era um dissipadorzinho um ventiladorzinho pequenininho ali já dava conta hoje tem que usar um negócio com água um radiador pra poder resfriar o chip tão quente que ele é então a gente tá chegando nos limites do silício claro a indústria tá sendo foi reduzindo cada vez mais o tamanho das portas lógicas ali então hoje a gente trabalha com uma escala de 7 nanômetros menos até em alguns casos pra criar processadores mas também estamos chegando num limite que não vai dar pra reduzir mais e não dá pra aumentar a frequência a indústria sendo criativa parou de usar um único núcleo e passou a usar vários núcleos e é claro o pessoal de software tem que acompanhar e conseguir pegar as suas tarefas e dividir ela em vários núcleos também pra tomar pra levar pra tomar proveito desses múltiplos núcleos que nós temos hoje então hoje é comum GPU 1, 12 24 núcleos de processamento no caso GPUs então vai pra milhares mas a gente sabe que estamos chegando aí nos limites do silício cada vez fica mais difícil de por mais que se aumente também as unidades de processamento vai chegar uma hora que fica difícil de dissipar o calor de tudo isso e tudo mais então existem pesquisadores que trabalham nas alternativas desde lá dos anos 90 desde que eu tava na minha graduação eu ouço falar disso não é algo que vai virar realidade da noite pro dia mas tem gente trabalhando nisso que é a computação quântica que é a que tá mais avançada nesse sentido a gente tem algumas coisas nessa linha ninguém tem um computador quântico em casa mas tem muito estudo nessa área bom, ninguém não alguém deve ter mas enfim não é algo comum de se ter em casa e a computação baseada em DNA que tá ainda mais preliminar ainda mas já se sabe que você consegue fazer processamento e armazenar informação em DNA então isso é algo que por enquanto é pesquisa e é coisa de filme tem uma série bem interessante eu sempre esqueço o nome dela uma série que é baseada que que é uma série de ficção pessoas do futuro que voltam e tal e eles usam o DNA eles usam sangue pra guardar informação usam como banco de dados eles usam lá os bancos de sangue como banco de dados pra guardar informação que vai ser preservada por milhares de anos e ser lida lá na frente por quem tá lá no futuro fugiu o nome é uma série que tá no Netflix se alguém lembrar digita aí por favor mas é uma série bastante interessante de ficção que usa isso usa o armazenamento em DNA mas não é tão longe da realidade pode ser que no futuro a gente realmente consiga armazenar grandes quantidades de informações em DNA bom falei de um filme né e o filme é o Batman Begins Altered Carbon não não é não é tem outro nome mas depois do intervalo aqui eu dou uma procurada e falo pra vocês o nome desse dessa série eu devo ter Travelers obrigado Pedro é isso aí mesmo Travelers tem acho que umas três temporadas achei bacana uma série bacana aí que explora essa questão do do armazenamento em DNA bom então no filme Batman Begins tem uma cena que é bastante interessante em vez de eu ficar falando eu vou mostrar ela aqui primeiro depois a gente conversa só que eu vou ter que fazer aquele esquema lá né para apresentação bom então vocês vocês viram aí a cena né e vocês podem imaginar como que essa cena foi feita né eram morcegos de verdade não né não eram morcegos de verdade mas como fazer uma cena dessa você imagina como seria trabalhoso alguém fazer desenhar cada morcego desses seria viável né alguém programar a trajetória de cada morcego um por um não dá para fazer assim então como que isso foi feito ou provavelmente foi feito você pode programar um morcego que obedece regras simples do tipo ah voa junto com o bando não distancia muito do bando mas evita de colidir com outros né então assim mantenha a coesão quer dizer voa junto mas separado o suficiente para não colidir né então assim são regrinhas mais simples que você coloca que se respeitadas tudo funciona é como regra de trânsito por exemplo né se cada motorista fizer ali a sua parte dirigir dentro das regras dentro das condições tudo flui na natureza é a mesma coisa quando você tem grupos grandes de animais né todo coletivo aí cardumes de peixes você vê que eles se movimentam de maneira né grupos de pássaro bando de pássaro eles se movimentam de uma maneira coesa eles estão juntos eles mas eles não estão se trombando o tempo todo né porque eles estão obedecendo algumas regrinhas básicas eles não estão fazendo nenhum processamento absurdamente complexo eles estão seguindo regras básicas e aí você olhando o todo parece nossa isso é né o comportamento que surge a partir dos elementos simples é complexo mas a regrinha que está por trás de cada elemento ela é bastante simples então provavelmente é o que se aplica aí você não vai fazer a trajetória de cada morcego você constrói um algoritmo que cada morcego vai seguir é o mesmo algoritmo para todos e aí eles vão seguir esse algoritmo e a hora que você renderiza isso o comportamento complexo vai aparecer da mesma forma que é na natureza um morcego não é o cérebro de um morcego é bem pequeno a mãe de uma ameixa e mesmo assim ele consegue obter um comportamento altamente complexo quando eles estão em bando essa cena é artificial mas poderia muito bem ser uma uma cena real é claro que não dá para fazer no filme mas num ambiente natural pode acontecer acontece vocês vão ver mais adiante no curso quando a gente for estudar sobre pássaros grupos de milhares de pássaros também voando de maneira coerente usando essas regras simples então a gente leva isso também para os temas computacionais apesar de a gente estar focado na resolução de problemas que é o primeiro grupo lá algumas das ideias como essa de de organismos simples para representar comportamentos complexos a gente usa lá também usa na parte de de resolução de problemas que é que interessa para a gente e ela também é usada aqui na parte na segunda parte que é mais voltada para a reprodução fiel dos comportamentos e usada bastante em entretenimento dá um exemplo aqui agora de comportamento de de comportamento simples de organismos que formam algo complexo no coletivo e a formiga a maneira como as formigas limpam os seus ninhos então tem várias espécies de formigas que criam ninhos no solo ou em outros locais madeira tudo mais e elas têm elas são bastante organizadas elas têm às vezes divisões cômodos dentro dos seus formigueiros e têm funções específicas para cada cômodo então você tem um lá que é só para o que é o berçário onde vai estar as formiguinhas que acabaram de nascer que vão ser alimentadas ali vão ser cuidadas pelas formigas um pouco mais velhas que fazem o papel de babá você tem a câmera de lixo onde elas levam tudo tudo que não serve para elas elas levam lá normalmente as formigas mais velhas do formigueiro que fazem esse papel de pegar o lixo e levar numa câmera separada uma câmera que muitas vezes tem outras espécies de bichos que vão estar ali comendo decompondo esse material muitas vezes esse gás que é gerado nessa decomposição ajuda a circular o ar no formigueiro então é bastante complexo mas o mecanismo de juntar corpos é bem simples é como se existisse uma atração entre os itens mortos que é mediada pela formiga então a formiga ela acha ali alguma coisa um corpo que ela precisa tirar dali ele está sozinho ali ela vai o que ela vai fazer ela vai pegar esse corpo e vai caminhar com ele pelo formigueiro até achar outros e colocar ele junto então o que acontece é um comportamento assim você começa com a distribuição inicial que tem lá vários corpos espalhados e ao longo do tempo as formigas vão juntar eles aqui no caso ficou dois grupos separados em que elas estão juntando pode ser que com o tempo elas vão juntar ainda mais vai ficar um grupinho menor aqui e outro aqui e o que ela está fazendo parece olhando assim de fora parece algo complexo ela está juntando aqui mas como ela está fazendo isso se ela não tem toda essa inteligência na verdade ela segue em duas regras bem simples que é a regra de apanhar e a regra de soltar qual que é a regra de apanhar? se uma formiga encontra um corpo ela pega esse corpo e sai passeando com ele pela arena até encontrar outro a probabilidade dela pegar um corpo vai ser inversamente proporcional ao número de itens naquela porção da arena ou seja quanto mais corpo por perto menos chance dela pegar ela vai pegar o que está separado tá e a regra de soltar conforme ela passeia a formiga vai eventualmente encontrar mais corpos e aí assim a probabilidade dela soltar o que ela está carregando vai ser proporcional a quantidade de corpos que está ali e vice-versa então assim é aleatório mas é um aleatório com probabilidades se você implementa essas duas regrinhas simples num algoritmo qualquer e simula lá uma arena virtual a tendência é que essas formigas virtuais vão separar as suas coisas vão separar as suas coisas vão agrupar as suas coisas em algum canto em um ou mais grupos dentro desse formigueiro virtual e por que que isso acontece tá porque as regrinhas simples estão dando conta disso é algo que a gente faz muitas vezes naturalmente quando a gente está agrupando alguma coisa você está passando a vassoura lá em algum lugar a tendência é o que? você vai fazer um montinho você faz um montinho para depois pegar com a pá então depois de um certo período desse algoritmo em execução você vai ter os agrupamentos e aí eu pergunto para vocês que tipo de problema que a gente consegue resolver usando um algoritmo como esse tá um modelo simples e um modelo de um fenômeno natural e como você usaria essas ideias para desenvolver uma ferramenta computacional abro aí para vocês GPS estou tentando entender como aqui eu não sei não consegui imaginar como pode ser mas eu não estou conseguindo pensar uma forma de usar tem algo que é mais direto problema da mochila clusterização modelos de clusterização coleta de lixo como aplicação sim na verdade era isso que eu estava pensando clusterização clusterização é algo que deriva imediatamente de um modelo como esse se você implementar formigas artificiais numa arena artificial e essa arena vai ser o seu espaço de atributos elas vão fazer algum tipo de agrupamento similar a outros algoritmos de clusterização é um modelo inspirado pela natureza que você pode usar para clusterização e já foi usado existem modelos assim e o caso da coleta de lixo bem interessante porque isso realmente acontece na prática pelo menos aqui em Rio Claro o pessoal faz isso o pessoal da coleta de lixo faz isso eles passam às vezes numa rua passa o funcionário sozinho sem o caminhão ele passa pega ali os sacos de lixo que tem e montou tudo numa esquina na hora que vem com o caminhão eles jogam todos os sacos de uma vez só dentro do caminhão para não precisar passar com o caminhão e ir jogando um por um meio que adianta o serviço é uma clusterização que eles fazem eles amontoam tudo para depois pegar tudo de uma vez só então isso resolve problemas computacionais também então qual que é a filosofia da computação inspirada pela natureza os pesquisadores normalmente eles assumem que sistemas e processos naturais eles são governados por um conjunto finito de regras no caso ali a gente tem duas regrinhas só o comportamento é complexo mas você sai de duas regrinhas e o que a gente acredita o que os pesquisadores em geral acreditam é que todo processo natural tem um conjunto de regras ou dura encontrar essas regras encontrar as regras é que é difícil então por exemplo você quer fazer previsão do tempo previsão do tempo é algo que pode ser feito a partir de um conjunto de regras você vai ver lá como que está a pressão atmosférica como que está a umidade você tem um monte de fatores e aí a partir disso você constrói um modelo que vai prever se vai chover ou não então você pega o de volta para o futuro por exemplo dois gosto muito desse fio saiu 2089 e o futuro para eles era 2015 e tem uma cena lá que se vocês assistiram vocês vão lembrar que eles chegam no futuro e está uma chuva enorme daí de repente o doutor lá fala assim não essa chuva já vai parar em tantos segundos e a chuva para exatamente no modelo em que ele fala chegou 2015 e a gente não tem previsão assim ainda não tem essa a gente sabe as probabilidades de chuva mas a gente não tem essa precisão de minutos é até interessante corrida de Fórmula 1 eu assistia muito quando eu era criança na época do Senna e tal hoje já não vejo mais a mesma graça mas de vez em quando eu ainda assisto e gosto de assistir e aí quando vai chover você vê o desespero das equipes tentando prever exatamente em qual volta que vai começar a chuva porque precisa trocar o pneu botar o pneu de chuva o pneu comum funciona mal na chuva porque ele não tem aderência o piloto tem que ir mais devagar enquanto que o pneu de chuva é muito bom para chuva mas se para de chover ele é ruim porque daí ele desgasta muito rápido e também não corre muito então eles precisam adivinhar com a maior precisão possível o momento que vai começar a chover para trocar o pneu na hora certa ou o momento que vai parar de chover para tirar o pneu de chuva na hora certa e é difícil com todos os recursos equipes milionárias ali eles não conseguem muitas vezes prever o minuto exato em que a chuva vai acontecer mas por que isso porque a gente não domina todas as regras a gente não sabe todas todas exatamente todas as regras e a gente também não tem as condições iniciais com a precisão necessária como são modelos caóticos qualquer mudancinha na condição inicial vai levar a um resultado diferente e os nossos sensores não são tão precisos e a gente nem tem sensores em quantidade suficiente para conseguir medir fazer uma previsão desse nível então é por isso que a gente não tem as previsões de volta para o futuro mas se fosse possível obter todas as regras e ter todas as condições iniciais com precisão a gente conseguiria fazer esse tipo de previsão então a maioria das abordagens computacionais a gente não deixa de ter previsão do tempo porque não tem todas as regras a gente ainda tem previsões bastante precisas então se você entrar lá no radar eu gosto muito lá do radar da Unesp para ver chuva gosto mais até do que os sites de previsão porque ele te mostra lá as últimas horas imagens com como que está a concentração ali de nuvens e mostra como você vê para que lado está o vento você consegue acompanhar o movimento e dá para prever com uma razoável precisão o momento que vai chover então algumas vezes eu olho aqui para saber se eu devo sair de casa logo ou esperar um pouco ou levar o cachorro para passear ou não mas por que? porque a gente está a partir daquele modelo mais simples com o que dá para observar com aquela imagem ali de 15 em 15 minutos vendo a movimentação consigo ter uma ideia se vai chover ou não e de onde está vindo a chuva normalmente está vindo ali da região noroeste normalmente vem as chuvas aqui em Rio Claro pelo menos mas as vezes vem chuva de outro lugar então a gente consegue ter uma boa ideia olhando ali e vale a mesma regra então para modelos naturais a gente não tendo acesso a todas as regras a gente usa versões simplificadas do processo natural e isso muitas vezes é necessário porque se você for pôr todas as regras aí eu volto naquele problema lá da visão computacional que eu falei para vocês se eu fosse usar um modelo mais complexo mais fiel ao real ficaria intratável pelo menos com as máquinas que eu tinha na época porque o modelo de Roser simplificado já era lento para fazer com as máquinas que eu tinha lá 15 anos atrás hoje talvez seja tratável como modelo mais fiel mas na época não dava então aqui a mesma coisa às vezes eu preciso usar regras mais simples para conseguir tratar o número de entidades que eu preciso tratar principalmente quando tem tarefa em tempo real então às vezes eu preciso simplificar as coisas para conseguir obter algo em tempo real então o grupo de pássaros os morcegos voando eu posso usar regras simples como segue os outros elementos não colide talvez os pássaros e os morcegos de verdade sejam mais complexos do que isso mas eu só preciso do necessário para que eu consiga reproduzir o comportamento que eu quero então para fazer lá o filme é claro que o filme tem um orçamento grande eles podem fazer uma renderização com um tempo razoável não precisa ser em tempo real com computadores super potentes mas também eles devem ter algum limite vai chegar um ponto que eles falam não preciso ir além desse número de regras essas regras extras estão atrasando muito a geração do modelo não vai ficar pronto até o fim do filme então preciso simplificar eu estou falando daquela cena porque naquele filme teve gente da computação trabalhando tem pessoas famosas da área depois eu posso até passar para vocês mas pessoas famosas da área trabalharam na produção do filme dos efeitos especiais e é claro que toda vez que você precisa fazer alguma coisa desse tipo você precisa calcular o tempo que vai levar o quão fiel você quer ao seu modelo e o tempo que vai levar todo tipo de renderização para jogos principalmente e precisa fazer isso em tempo real com o processador do console você tem que fazer algo que vai conseguir manter a sua taxa de frames por segundo num número razoável nos 30 ou nos 60 frames por segundo que normalmente é o alvo ali porque se você faz algo super realista mas que não renderiza em tempo real o que adianta vai ficar pior a experiência do usuário então isso vale também na hora de resolver problemas então na hora de eu resolver eu vou calcular a rota em GPS coloco lá o meu destino o GPS calcula várias rotas vê a que é mais vantajosa para mim é claro que ele tem um limite de tudo que ele pode simular ali porque as vezes uma rota é mais rápida que a outra em 2 minutos então se ele for levar 5 minutos para calcular a melhor rota eu já perdi esses 2 minutos que eu ia ganhar com a melhor rota as vezes eu não preciso da solução ótima eu só preciso de uma solução boa o suficiente que o meu algoritmo consiga calcular em tempo hábil tem esse livro do Ian Stewart Does God Play Dice ou Deus Joga Dados em português será que Deus Joga Dados é o título em português ele brinca com a frase do Einstein que fala que Deus não joga dados enfim o livro fala de muito o livro tem o seu assunto mas pegando aqui uma frase específica que é a ciência frequentemente tem feito progresso ao estudar abstrações simples quando os modelos mais realistas são muito complicados e confusos então se o modelo realista é muito complicado muito confuso o que você faz abstrai faz algo mais simples e tenta resolver o simples e as vezes esse simples é bom o suficiente para aquilo que você quer então deixa eu ver aqui o exemplo que eu ia falar é o do de volta para o futuro que eu já adiantei eu ia falar dele aqui mas já falei antes se a gente tivesse 100% das regras a gente conseguiria ter uma precisão muito maior mas assim você não precisa entender completamente um sistema para poder fornecer uma solução e eu aprendi isso quando eu estava lá no primário ainda claro eu só entendi isso agora recentemente mas eu aprendi lá no primário numa vez que a gente teve uma aula vaga porque os professores faltavam bastante eu estudei na escola pública lá nos anos 80 que era melhor do que a de hoje hoje a escola pública está bem precária em relação às particulares na época não era tanto mas assim ainda assim a gente já tinha desde aquela época o problema do professor faltar e aí o aluno ficava com a tal da aula vaga que era a aula que às vezes a gente tinha que ficar lá na escola esperando a próxima aula às vezes eles davam um jeito do professor fazer a aula paralela que era o aluno o professor tinha que se desdobrar ali da aula para duas turmas ao mesmo tempo então ele ia lá encher o quadro de uma turma foi um exercício enquanto o aluno estava resolvendo ali ele ia na outra sala preencher o quadro dava um exercício dava aula nas duas turmas ao mesmo tempo para soltar o pessoal antes e não deixar os alunos ociosos mas nem sempre isso dava certo então às vezes o professor faltava e a gente tinha a aula vaga em que mandava lá a coitada da inspetora de aluno para aguentar lá 40 alunos que não tinham o que fazer ali e ia ficar bagunçando então às vezes eles levavam lá uns livrinhos na tentativa de fazer o pessoal ler mas eu lembro de uma ocasião em que eles deixaram a gente livre mesmo mas fica aí no pátio não sai daí e espera a próxima aula e aí eu lembro que nessa ocasião um aluno lá levou lá um caderno e começou a arrancar as folhas e fazer aviãozinho de papel aí ele ensinou a gente a fazer um aviãozinho diferente que eu aprendi naquela época que era um planador era um aviãozinho que ele planava bem mais do que os demais e aí naquele momento sem ter o que fazer a gente ficou fazendo vários aviõezinhos e tentando fazer o que começamos a competir ali qual que planava mais e aí a gente começou a fazer experimentações a gente não entendia nada das leis da física de gravidade nada disso era aluno de quarta quinta série ali quinta série que o professor faltou era a partir da quinta que antes era um professor só até a quarta era um professor só pelo menos era na minha época e aí então a gente ficou ali fazendo vários modelinhos de avião planador um com uma zinha maior outro com um bico maior outro menor pra tentar descobrir qual que era aquele que planava mais então por experimentação a gente chegou lá a um modelo de avião que era melhor do que os outros mesmo sem entender nada do que que era das equações de gravidade não entendia nada disso mas fazendo experimentações com um modelo simples a gente conseguiu melhorar ali o nosso aviãozinho então a natureza sempre teve bastante sucesso em resolver esses problemas complexos tá pra sobreviver os organismos vivos eles precisam do que? procurar comida se proteger de predador se proteger de condição climática acasalar pra deixar os descendentes organizar suas casas então são tarefas que muitas vezes requer uma estratégia complexa que é difícil de modelar ou mesmo de entender então por exemplo você sabia que a maneira como que as formigas buscam comida inspirou o algoritmo pra resolver problema de roteamento em rede de computador? parece que tem pouca relação mas na verdade a forma como as formigas encontram os melhores caminhos pra buscar um alimento se você pega um formigueiro quando você achar um formigueiro vai lá e joga alguma coisa coloca alguns obstáculos no caminho e joga lá alguma fonte de alimento bota um punhadinho de açúcar ali o que vai acontecer? as formigas depois de um tempo vocês vão ver que elas vão estar fazendo uma trilhinha que vai até a fonte de alimento em geral essa trilhinha é uma trilha com caminho bom é uma trilha que tem um caminho curto com relação a comida do ninho até a comida e elas conseguem fazer isso naturalmente elas só com a inteligência da coletividade delas cada uma com a sua tarefa simples mas a partir desse comportamento simples emerge algo complexo que é calcular a melhor rota para chegar até esse alimento e levar para o ninho para que? para economizar energia para menos risco de ser atacada por um predador então isso você observa sempre não precisa nem jogar o açúcar quando tem algum bicho morto às vezes você vê que as formigas atacam e levam para o ninho delas e elas fazem isso de uma maneira bastante coordenada então essa forma como elas encontram menores caminhos é algo que a gente quer em redes de computadores também muitas vezes a gente quer encontrar o melhor caminho você tem lá vários roteadores formando uma rede e você quer seguir o conjunto de roteadores que tem o menor número de saltos ou que tem a menor latência nem sempre é o mesmo então o administrador de redes muitas vezes ele tem que fazer isso ele tem que escolher dentro de uma estrutura complexa de redes ele precisa escolher quais são as rotas que os pacotes devem seguir hoje que você tem redes como redes de distribuição de conteúdo enormes como as do Google Facebook Netflix todos os serviços de streaming que precisa de muita largura de banda e precisam de formas otimizadas para distribuir esse conteúdo pelos seus servidores que estão espalhados pelo mundo eles precisam muito ter uma forma eficiente de calcular essas rotas para colocá-las nos roteadores e uma das formas é usando o algoritmo de formigas então a gente vai ver ao longo do curso alguns modelos baseados em formigas entre eles o Anticolony Optimization que é um modelo que calcula menores caminhos em grafos baseado em formigas então a partir da observação de formigas pesquisadores criaram esse modelo e esse modelo hoje é usado para encontrar menores caminhos e pode ser usado inclusive em redes de computadores redes de comunicação em geral redes hoje a gente não chama mais redes de computadores já é um nome que está meio ultrapassado porque não são só computadores qualquer dispositivo que acesse a rede então o objetivo da computação inspirada pela natureza o menos frequente a gente tem dois basicamente um menos frequente e um mais frequente vamos falar primeiro do menos frequente o menos frequente é o seguinte você vai modelar fenômenos naturais e simular no computador e aí você vai derivar modelo teórico que seja fiel ou suficiente não precisa ser completamente fiel mas fiel ou suficiente ao mecanismo natural para reproduzir de maneira quantitativa ou qualitativa alguma função desse sistema então a ideia aqui no caso não é muitas vezes resolver o problema mas sim simular alguma coisa para entender melhor como ela funciona isso é muito usado na biologia na etnologia na ecologia na farmacologia nutrição saúde medicina etc então você simula o modelo real para poder tentar obter algum entendimento maior então por exemplo vacinação esse exemplo que está bem atual por causa da pandemia mas na verdade eu já uso ele de uma epidemia anterior foi a de H1N1 lembram dela? já até esqueceram da gripe suína na época teve lá toda uma preocupação com esse vírus e acabou não acontecendo a mesma coisa que com a covid foi assim teve teve regiões que teve bastante casos mas não se espalhou tanto mas na época eu lembro que foi criada uma vacina e estava se estudando como fazer essa vacina coincidiu com a época que eu fui fazer o meu doutorado de sanduíche no Canadá e lá o assunto que estava sendo bastante tratado era como que seria feita a vacinação por quê? porque as pessoas assim como aconteceu também na covid tinha pessoas que estavam querendo a vacina desesperadamente e pessoas que não estavam querendo se vacinar de jeito nenhum então no caso do H1N1 lá no Canadá eles fizeram as vacinações em shoppings e e aí eles iam assim em lugares de grande número de pessoas não era no posto de saúde só e aí assim tinha alguns lugares que tinha filas enormes de gente querendo se vacinar e outras que falavam que não passava nem perto do lugar onde estava vacinando e e aí foram perguntar para o pessoal que estava organizando isso né o pessoal que estava fazendo as pesquisas e tal se teria algum problema com relação a isso mas o que que eles fizeram eles fizeram vários modelos para simular a propagação isso é feito com muitas doenças né então você faz o modelo em que a pessoa está sendo infectada está se deslocando está infectando outras pessoas tem softwares para fazer isso né o modelo de infecção transmissão tudo mais através desses modelos você consegue simular o quanto de cobertura que você precisa da vacina ou seja você não precisa vacinar todo mundo se uma pessoa infecta duas por exemplo a grosso modo estou falando aqui né cada uma pessoa infecta duas se você vacinar metade da população você para de ter um crescimento exponencial novamente a grosso modo vai infectar só uma então aí você mantém sob controle se você vacinar 70% da população você já vai ter declínio então assim algumas pessoas não querem se vacinar não tem problema porque essas que não se vacinar não vão ser suficiente para manter o ciclo de transmissão da vacina mas para conseguir chegar nessa resposta que eu lembro de ter lido numa revista lá na época eles fizeram as simulações simularam como as pessoas se deslocam para quantas pessoas a pessoa transmite a pessoa infectada transmite o vírus e assim eles conseguem fazer um planejamento melhor de quem vai vacinar de quem vai se vacinar onde que você vai fazer a campanha e assim esse é um dos objetivos então você modelar algo natural para simular entender melhor como é que funciona esse objetivo eu digo que ele é o menos frequente porque o mais frequente na verdade é esse que a gente vai focar mais aqui que é estudar o fenômeno natural o processo o modelo teórico para desenvolver um sistema computacional para resolver um sistema complexo que não necessariamente tenha relação com o sistema original então a ideia é você fornecer uma técnica para solucionar um problema que não pode ser resolvido com a técnica tradicional ou assim fornecer uma técnica alternativa para solucionar algo que você não resolve de maneira satisfatória com a técnica tradicional por que? porque muitas vezes o modelo determinístico ele é muito lento ele não vai te dar uma resposta num tempo bom e aí você parte para um modelo bioinspirado um modelo inspirado pela natureza para ter uma resposta mais rápida um dos motivos vou falar mais disso mais adiante então aí entram as técnicas de computação inspirada pela natureza essa disciplina tem esse nome computação inspirada pela natureza mas vocês vão encontrar disciplinas livros revistas similares que usam outros nomes como computação bioinspirada computação biologicamente motivada ou computação com metáforas biológicas são três nomes que na verdade representam os mesmos algoritmos por que eu escolhi esse nome computação inspirada pela natureza em vez de computação bioinspirada que talvez seja um nome mais usado porque eu acho que esse termo é mais abrangente por exemplo um dos modelos que a gente vai ver logo aqui no início semana que vem chama recosimento simulado ele é um processo da física o recosimento ele é um processo físico que serve para você levar metais a um estado de cristal em que ele fica mais duro uma maneira de você fortalecer um metal você derrete ele e faz ele se solidificar de novo de uma maneira mais firme mais resistente pois bem isso é um processo puramente físico você esquenta o metal e ele volta para a condição natural não é algo da natureza a natureza não faz isso bom pode até fazer em alguns casos mas não é um processo que a natureza vai fazer para endurecer o metal é um processo que os humanos fazem é um processo físico e ele tem um algoritmo que chama recosimento simulado que serve para a otimização que é inspirado no recosimento chama recosimento simulado ou simulated annealing em inglês ele é um processo inspirado na natureza num processo natural de derreter de 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 derreter o metal e ele voltar a sua condição sólida depois é algo que acontece mas não é algo biológico não envolve vida não tem o metal não tem vida e enfim por isso que eu acho que a computação bioinspirada acaba sendo menos abrangente porque ele cobre só os modelos que envolvem vida a via de regra seria isso bioinspirado inspirado na vida inspirado no recosimento no recosimento não é inspirado na vida é inspirado num processo natural da física mas não é um processo vivo então nesse caso não é um organismo vivo então nesse caso eu prefiro computação inspirada pela natureza por ser algo mais abrangente e quando o foco é solucionar problemas a gente não precisa se preocupar com a fidelidade do modelo que a gente está modelando então modelos abstratos que a gente chama de metáforas eles podem imitar os mecanismos da biologia e isso pode ser o suficiente então como eu falei para vocês aviões são naturalmente inspirados em pássaros mas você não vê um avião batendo as asas acho que já até teve algum protótipo que batia asas mas hoje a gente não vê mais aviões batendo as asas porque isso não funciona funcionaria legal para um avião a gente quer que o avião voe mas a gente não precisa fazer 100% do que o pássaro faz a gente só vai copiar ali o que é interessante então um avião hoje ele usa uma turbina e usa uma uma asa que está fixa que tem aqui algumas partes que se movimentam para poder dar direção e tal mas ela não é igual uma asa de pássaro mesmo assim funciona uma rede neural por exemplo as primeiras redes neurais tinham lá alguns poucos neurônios que faziam uma função matemática eles são naturalmente inspirados nas redes neurais de seres vivos as redes neurais humanas então as redes neurais elas são baseadas na rede neural humana mas elas não são fiéis a gente tem uma quantidade muito maior de neurônios do que qualquer rede neural artificial mesmo deep learning que tem uma quantidade grande de neurônios ainda está muito longe de ser comparável ao cérebro humano e mesmo a forma como você costuma modelar as redes pelo menos as redes mais clássicas mais antigas com uma camadinha de entrada que conecta numa camada oculta que conecta numa camada de saída numa outra oculta que conecta numa de saída então você vê esse padrão bonitinho se formando não tem nenhum sinal indo direto para a segunda nenhum da primeira camada oculta indo direto para a saída está bem organizadinho o negócio é assim no cérebro humano não é é muito menos organizado tem uma organização claro mas tem conexões que pulam de uma camada para outra o padrão de conexões é muito mais complexo do que esse padrão organizadinho que está aqui mesmo assim as redes neurais artificiais funcionam então o que eu quero dizer com tudo isso é que o modelo artificial não precisa ser totalmente fiel ao modelo natural para resolver o nosso problema se o objetivo é resolver problema a gente só deve fazer o que for realmente necessário até porque se você for querer fazer uma rede neural com a mesma quantidade de neurônios que o cérebro humano você consegue pode até conseguir mas o custo que você vai ter de processamento de memória para isso vai valer a pena em relação a uma rede menor o que a gente quer resolver com a rede não é o mesmo que a gente resolve com o cérebro humano não é exatamente a mesma coisa as funções são outras então a gente pode simplificar a ideia é que a gente se inspire na natureza mas produza elementos produza algoritmos com regras poucas regras com regras são mais relevantes com menos elementos para tornar isso viável computacionalmente tudo bem? bom vamos lá vou falar agora então sobre alguns marcos da computação inspirada pela natureza alguns marcos históricos então o primeiro deles aqui em 1943 já há quase quase não mais de 80 anos Maculose e Pitts introduziram o primeiro modelo matemático de um neurônio que deu origem ao estudo das redes neurais artificiais então depois a gente vai ver isso com mais detalhes mas foi a primeira proposta de um neurônio e a partir daí surgiu depois a rede perceptron primeira rede neural depois as de múltiplas camadas e chegou até o que a gente tem hoje então temos esse marco histórico antes mesmo dos computadores modernos foi desenvolvido esse modelo de neurônio lá nos anos 60 também teve início os trabalhos do campo de computação evolutiva ele que utiliza ideias da biologia evolutiva para desenvolver algoritmos evolutivos para busca e otimização a maioria desses modelos tem como base a teoria neodariniana o que é neodariniana são os estudos basicamente do Darwin Charles Darwin mais os estudos do Mendel de genética então somando os conhecimentos dos dois de variação genética de sedação natural de indivíduos mais aptos a gente tem o que a gente chama de teoria neodariniana que é bastante aceita até hoje então lá nos anos 60 começaram os primeiros trabalhos partindo dessa teoria para gerar modelos computacionais como os algoritmos genéticos que a gente vai ver daqui a três semanas outro marco importante aconteceu no final dos anos 80 quando os sistemas robóticos assim sistemas robóticos nos quais uma coleção de agentes simples interagem num ambiente que é baseado em regras locais que é muito do que a gente viu até agora nos exemplos aqui isso deu origem ao termo inteligência de enxames apesar de a gente falar em enxames não é só abelha é qualquer coletivo de elementos inteligentes então inteligência de enxames é usado para designar qualquer algoritmo inspirado no comportamento coletivo de organismos sociais desde insetos até a sociedade humana também um marco bastante importante porque hoje a gente tem toda uma leva de algoritmos que é baseado em enxames a gente vai ver alguns deles também e por fim a gente tem também na metade dos anos 80 a criação dos sistemas imunológicos artificiais a ideia assim despegaram ideias do sistema imunológico para desenvolver algoritmos para resolver sistemas complexos e as aplicações vão desde também a biologia até a robótica e temos aqui esse slide que mostra o sumário então temos aqui a computação inspirada pela natureza que é aquela sub-área da computação natural que eu falei que interessa para a gente dentro dela então a gente pode ter essas quatro divisões isso aqui é a divisão do livro do Leandro Nunes de Castro alguns pesquisadores usam essa divisão outros não usam necessariamente essa estou mostrando essa porque ela é uma delas como uma área relativamente nova isso ainda é algo discutível mas a gente tem aqui bastante algoritmos que são os evolutivos os genéticos algoritmos genéticos talvez o mais famoso e todos os derivados dele mas também tem a programação genética então assim tem algumas outras categorias aqui dentro eu vou falar especificamente nas próximas semanas dos algoritmos genéticos e de alguns similares que a gente vai fazer comparações caso vocês queiram como eu vou falar mais para frente vocês vão ter um seminário que vocês vão apresentar então todos os temas que eu não aprofundar que eu vou apresentar ou que eu não vou apresentar ou que eu vou apresentar só superficialmente fica como sugestão de temas para os seminários de vocês quem quiser escolher esse tema pode escolher então dentro de algoritmos evolutivos a gente vai falar de algoritmos genéticos se alguém quiser falar de uma ou outra das categorias pode falar também nas redes neurais artificiais essa é provavelmente a área que acabou crescendo mais por conta principalmente na última década não que as outras não tenham uso tem bastante uso também principalmente essas duas aqui mas essa daqui foi a que teve esse boom por causa de deep learning de aprendizado profundo então redes neurais artificiais foi a primeira talvez que surgiu lá com o Meculo Spitz de todas as sub-áreas aqui essa foi a primeira que surgiu de início ela caminhou devagar porque os computadores da época não eram suficientes para resolver coisas como como treinar uma rede de múltiplas camadas tipo o Perceptron simples que foi criado lá pelo Rosenblatt lá nos anos 50 e 60 ele tinha um algoritmo para treinar os de múltiplas camadas que a gente hoje usa algoritmos como de retropropagação só ficaram viáveis computacionalmente lá nos anos 80 que até então os computadores não davam conta e a mesma coisa acho que aconteceu com o aprendizado profundo apesar de ele ter disparado o interesse por aprendizado profundo na década passada na verdade os primeiros trabalhos com aprendizado profundo eles são muito mais antigos lá nos anos 90 já tinha alguma coisa nessa área já tinha pesquisadores trabalhando nisso só que era um negócio muito pesado e aí assim foi meio devagar no começo aí lá na década passada com as GPUs avançando e tal isso se tornou viável tá então eu digo que essa aqui é uma das áreas mais ativas hoje tem muita gente trabalhando aqui em novos algoritmos mas vocês veem é uma área que já tem aí 80 anos se você contar desde o marco inicial lá que é o primeiro neurônio mas o avanço ele acaba sendo às vezes limitado pelo poder computacional então assim o que limitava as redes de múltiplas camadas que só foram ficar viáveis nos anos 80 foi o custo computacional o que limitou o aprendizado profundo que só ficou realmente viável nos anos 2010 foi custo computacional e novamente a gente está sempre esbarrando no custo computacional eu que estou trabalhando com isso eu vejo aqui que às vezes a minha GPU não é suficiente para rodar alguns modelos mais recentes falta memória ou demora muito então a gente vai vai ver essa área crescer muito ainda mas sempre aí tendo que ficar um pouco limitada pelo pelo custo alto dos algoritmos em inteligência de enxames a gente também vai ver alguns modelos e aqui tem vários que são interessantes tanto para para a área de otimização quanto para a área de classificação então a gente vai ver modelos aqui também nessa área que também é consideravelmente ativa foi uma das últimas que surgiram surgiu nos anos 80 as primeiras ideias mas desde então criou-se algoritmos muito famosos como o PSO que é o de enxame de partículas e o ACO de colônia de formigas que foi o que eu falei para vocês que é usado em redes então essa é uma área bastante interessante de sistemas imunológicos eu diria que é a menos ativa talvez das quatro elas não tem tanto uso hoje quanto as outras as outras tem muito mais algoritmos são muito mais ativos mas tem alguns algoritmos interessantes aqui e eventualmente pode ser que o interesse aqui retorne o que eu vejo às vezes nas divisões de outros autores é que eles colocam às vezes a inteligência eu já vi autor colocar a inteligência de enxame como uma categoria de algoritmo evolutivo por exemplo já vi autores que dividem só essas três aqui mas esquece essa então isso varia bastante de autor para autor o Leandro Nunes de Castro ele usou essas quatro essa daqui eu não vou estar abordando como eu falei ela não está muito ativa ultimamente não vi assim tanta atividade nela quanto as outras tem alguns algoritmos interessantes aqui mas eu não vou não vou mencioná-los aí no curso porque eu vou focar mais nessas outras três então essa categoria também fica como sugestão aí se vocês quiserem trazer como tema de seminário tudo bem está balançadinha aí para mostrar se que a gente vai vai usar tá vamos lá bom e quando que eu uso abordagem inspirada pela natureza por que que eu vou usar abordagem inspirada pela natureza em vez de eu usar o algoritmo clássico que todo mundo conhece que é determinístico que dá um resultado garantido tá bom vou dar um exemplo bastante simples que vocês provavelmente já conhecem da graduação de vocês um problema uma companhia precisa encontrar a menor rota a partir da sua fábrica passando por todas as cidades onde entrega seus produtos e então retornando à fábrica e cada cidade tem que ser visitada uma vez só bom acho que vocês já sabem que problema é né problema do caixeiro viajante como que é esse problema caso vocês não tenham visto ou não se lembrem são assim ele tem muitas aplicações práticas desde entrega de comida em restaurante fast food até projeto de placa de circuito por que porque restaurante fast food qualquer restaurante na verdade que faça entregas muitas vezes o motoboy sai lá com várias entregas e aí ele precisa fazer o caminho ótimo não adianta ele ir num bairro ir num outro completamente distante e depois voltar pro primeiro ele tem que fazer uma rota em que ele passe por todos os pontos de entrega e volte pro restaurante da maneira mais otimizada possível né e e é claro que eles fazem isso no dia a dia né às vezes com poucas entregas com poucas entregas é mais fácil de você calcular tanto manualmente quanto computacionalmente mas à medida que aumenta o número de entregas isso vai ficando complicado placa de circuito também é um negócio interessante né tem muitas placas que elas você tem lá um monte de componente pra pôr e você é interessante que você coloque os componentes que estão ligados próximos né fisicamente na placa mas projetar placas né imagina uma placa mãe por exemplo que tem um monte de trilha várias camadas um monte de componente que tem um lugar mais ou menos certo pra colocar você não pode ficar inventando né de colocar algo muito fora do do padrão porque tem slots que precisam tá no lugar certo pra poder encaixar no gabinete a furação precisa tá no lugar certo o processador precisa ficar num ponto específico você tem que pensar em dissipação de calor você tem que pensar em capacitores que vão ficar pra fora ali e precisa tá bem também numa região que não seja muito quente enfim tem N fatores pra você considerar então hoje uma placa complexa não dá pra uma pessoa fazer sozinha muitas vezes ela precisa do auxílio do computador ali pra tentar organizar melhor e economizar né economizar no custo de produção da placa no tamanho e tudo mais no caso de placas de componentes que não tem um tamanho pré-definido já falei de placa mãe uma placa mãe tem o tamanho certo dependendo do padrão mas outros componentes que você tem flexibilidade você vai querer fazer a placa o menor possível pra economizar no custo de produção então o problema do TSP do cacheiro viajante ele é fácil de definir mas é bem difícil de resolver principalmente quando você tem um número grande de cidades envolvidas tá pra vocês terem uma ideia da complexidade assim esse é um problema parece simples mas ele tem vários fatores ainda que pode complicar você imagina que seja realmente uma pessoa viajando aqui você não tem voo de todas as cidades pra todas as cidades você tem uma quantidade limitada tem custo diferente tem disponibilidade de voo tem estrada se ele for de carro tem lugar que tem estrada tem lugar que não tem tem custo de pedágio de combustível é bem complicado você coloca as restrições então fica muito difícil mas só de você pensar vamos supor que tivesse um caminho direto aqui pra você ir de uma cidade pra outra tá sem considerar nada de custo disso considerando só a distância sem considerar voo custo nada disso ainda assim pra você calcular se for 3 cidades você tem 6 rotas possíveis se for 4 são 24 se for 5 são 120 se for 10 já vai pra 3 milhões se for 20 olha o tamanho desse número então assim é inviável de você calcular pra 20 cidades que nem é muita coisa aqui tem mais aqui tem todas as capitais mas com 20 já tem um número que explode aqui de combinações então você fazer isso aqui por força bruta é inviável você faz por força bruta com 5 talvez com 10 com 20 você já não vai fazer então a maneira mais direta de resolver esse problema que é a força bruta não é a melhor não é a viável você vai encontrar com força bruta a melhor solução possível vai se você conseguir terminar de rodar você vai achar a melhor solução possível mas às vezes não adianta você ter a melhor solução possível se ela não vai ser viável de achar em tempo hábil então às vezes você pode ter só uma solução que seja boa o suficiente aqui é o caso da força bruta se você tem um computador que vai analisar 100 rotas por segundo você leva menos de um segundo para resolver um problema com 3 cidades um pouco mais de um segundo com 5 cidades agora com 27 cidades que é o que a gente está propondo as 27 capitais esse mesmo PC levaria 3,5 vezes 10 a 19 anos ninguém vai estar vivo para ver a resposta se um dia esse computador terminar então claramente a gente precisa de uma solução melhor para isso uma solução que não teste todas as rotas mas que te dê uma solução boa não necessariamente a melhor solução mas uma solução boa então quando a gente usa a computação inspirada pela natureza quando o problema que a gente vai resolver é muito complexo tem um grande número de variáveis tem muitas soluções em potencial é não linear e etc outros motivos para você usar uma solução inspirada pela natureza não é possível você garantir que uma solução potencial é a melhor mas é possível você encontrar uma medida que permita comparar as possíveis soluções então você não sabe aonde você quer chegar você não sabe qual que vai ser você não tem como avaliar se uma solução é a melhor possível mas você tem pelo menos como comparar dada duas soluções você fala essa é a melhor isso vale para qualquer coisa receita de bolo eu vou lá faço três receitas diferentes de bolo de cenoura com cobertura de chocolate usando ingredientes diferentes medidas diferentes desses três bolos eu posso falar esse bolo aqui é o melhor bolo de cenoura com chocolate que pode ser feito não tem como com certeza alguém pode fazer um bolo melhor do que o meu em algum momento mas dos três eu posso escolher um eu consigo comparar os três e falar esse aqui é o que eu mais gostei então a partir de hoje eu vou passar a fazer só esse é esse que eu vou querer comer então esse tipo de solução é boa para modelos inspirados pela natureza porque ele pode gerar para você várias soluções comparar e aí você saber melhor também é interessante se eu usar a computação inspirada pela natureza quando o problema que você quer resolver não pode ser modelado corretamente aí entra por exemplo as tarefas de reconhecimento de padrão de classificação são coisas em que em geral humanos são bons mas para você ensinar um computador a fazer é complicado por exemplo separar gato e cachorro o probleminha que você sempre vê em tutorial para um humano é fácil para um humano é muito fácil você olhar para um cachorro olhar para um gato e falar isso é um cachorro isso é um gato uma criança com pouca idade já consegue falar isso aqui é um cachorro isso aqui é um gato mesmo que ela vê um cachorro de uma raça que ela nunca viu ela fala isso aqui é um cachorro porque tem características de cachorro mas vai tentar passar isso com um algoritmo com regras é difícil né bom o que eu vou fazer eu vou medir ali dado uma foto de um cachorro de um gato você consegue fazer linha de código programação estruturada em C em Python Pascal o que você quiser vai fazer isso com linha de código ah eu vou medir ali o focinho ali ver se ele é grande é um cachorro se a orelha é assim é meio complicadinho né é meio complicado de de conseguir definir isso então o que a gente usa nesses casos normalmente modelos que eu consigo treinar eu boto lá os padrões coloco lá fotos de cachorro fotos de gato tá minha primeira rede CNN rede neural convolucional foi pra separar cachorro e gato tava seguindo um tutorial né então fui fazendo lá várias redes incrementalmente mais complexas pra separar cachorro e gato a rede via lá as fotos de cachorro via as fotos de gato e depois de um certo tempo de treinamento ela conseguia a melhor rede lá chegava a mais de 90% de acerto de cachorro e de gato sem eu ter que programar uma linha de código do que realmente é um cachorro é um gato a única coisa que eu fiz foi programar as camadas de redes neurais que iriam fazer essa tarefa programar as camadas as funções de aprendizado então assim é um modelo assim você não consegue encontrar um modelo ideal pra separar de cachorro e gato mas você consegue treinar ensinar o modelo a resolver esse problema então isso vale pra qualquer coisa qualquer tarefa às vezes que é difícil até pra humanos se eu for treinar se eu for por exemplo separar diferentes tipos de frutas separar maçã e laranja a princípio é fácil a maçã mais vermelha a laranja mais laranja ou mais verde então fica mais fácil de eu só pela cor fazer uma regrinha agora e se eu quiser separar maçã gala maçã argentina e maçã fúgia aplica um pouquinho até o pessoal do supermercado às vezes erra eu já errei já fui buscar tipo banana banana maçã banana nica banana prata já teve uma vez lá que eu trouxe banana prata achando que era na nica e vice-versa é um negócio mais difícil tem lá o biquinho mas às vezes você acha umas exceções aí você imagina tentar botar isso em código de computador não é fácil então são casos em que praticamente é necessário você usar um modelo inspirado pela natureza outro motivo para você usar a computação inspirada pela natureza é quando uma única solução não é boa o suficiente ou seja você precisa da diversidade então assim a maioria das técnicas tradicionais elas são determinísticas elas te dão uma única solução mas às vezes você quer ter aquelas alternativas por exemplo quando eu preciso ir para Araras estou em Rio Claro e quero ir para Araras eu tenho basicamente três caminhos que eu posso seguir estou no centro de Rio Claro e quero ir para o centro de Araras se eu colocar no GPS normalmente ele vai falar para eu pegar a rodovia Washington Luiz no sentido capital interior no sentido para quem está em Rio Claro no sentido de São Carlos pega nessa direção daí sai pega a rodovia Wilson Finardi e vai até chegar aqui em Araras essa é a mais curta essa é a que o GPS normalmente vai te dar eu não gosto dessa essa pista é meio perigosa uma pista que é mão dupla em vários trechos costuma ter acidentes tem pedágio também para pagar no caminho então é uma rodovia que eu evito eu não gosto eu prefiro esse outro caminho aqui em que eu pego a Washington Luiz no sentido de Limeira vou até Páscoa Corderópolis aqui quando eu chego na Anhanguera eu pego a Anhanguera e daí eu vou até Araras é um caminho mais longo eu vou gastar mais combustível não vou gastar pedágio porque não tem nesse trecho economizo pedágio porém vou gastar mais tempo e mais combustível porém vou ter um pouco mais de segurança porque as pistas são duplas em todo o trajeto e tem ainda uma terceira alternativa que é andar por dentro de Rio Claro passa ali perto do campus da Unesp inclusive e aí chega até o Wilson Finardi já num outro ponto dela e vai até lá esse caminho ele talvez ele é o mais curto eu falei que o GPS te dá esse porque esse é o mais rápido então esse é o mais rápido esse é o mais curto porém ele é mais lento aqui dentro da cidade porque a cidade tem limite de velocidade tem semáforo tem trânsito tem tudo isso então você vai por dentro da cidade esse é o mais esse é o mais curto e você tem esse que é o é o mais longo porém é o mais seguro assim né o GPS ele escolhe um mas às vezes o Google Maps aqui você vê ele me deu três alternativas para escolher né então assim tem situações em que isso é interessante como essa por exemplo eu quero que o algoritmo me dê o caminho mas eu quero que ele me dê alternativas o Orlando falou que tem o caminho por dentro de Corderópolis também nossa esse ah corta um pedacinho ali né entra em Corderópolis sai anda por um pedaço dentro de Corderópolis passa lá perto daquele daquele lugar de planta famoso lá né e daí pega a rodovia de novo né é corta corta um pedaço de caminho ali mas é mais lento também né por conta de passar por trecho urbano né é um quarto caminho então vocês veem né tem bastante alternativa para quem vai de Rio Claro para Araras que não são cidades distantes então às vezes é interessante você ter essas alternativas né o GPS ele calcula uma mas às vezes tem outros fatores que ele não está ciente da sua preferência pessoal aí por já conhecer alguma coisa né então algoritmos que calculam mais de uma solução às vezes são interessantes por isso porque de repente ele pode não representar só a melhor solução do ponto de vista dele do que ele foi programado mas também algumas soluções alternativas que de repente você pode resolver usar dependendo da situação você fala não essa daqui é o algoritmo falou que é a segunda melhor mas para mim nesse momento é a melhor ele pode reavaliar ele pode né ele te sugere uma vez eu saí daqui para ir para uma banca na Unicamp saí quase uma hora de antecedência chegou no caminho tinha lá um congestionamento na entrada da Dom Pedro de repente o GPS avisa ó vai aqui pelo caminho de Cosmópolis que se não você vai se atrasar né acabei chegando atrasado ainda mas melhor atrasar 5 minutos do que meia hora né então é importante que você tenha essas alternativas e o usuário possa por fim dar a palavra final né e isso você nunca vai conseguir com um algoritmo num determinístico você até pode conseguir mas você tem que alterar alguma coisa ou no ou no algoritmo em si ou na entrada né já o algoritmo estocástico ele tem essa vantagem entre aspas de te dar diferentes soluções a partir das mesmas entradas não precisa mudar nada você gera você gera ele várias vezes ele vai te dar várias entradas isso é bom e é ruim tá tem o lado ruim que às vezes você precisa executar ele várias vezes pra ter uma solução que que parece ser a melhor né às vezes o modelo que eu vou mostrar pra vocês de partículas que é o modelo que eu construí no meu doutorado por exemplo quando eu vou usar ele eu executo ele 100 vezes quando às vezes até mais dependendo do problema por quê? porque uma vez só às vezes ele não deu uma solução tão boa já fazendo 100 vezes eu tiro uma média depois e vejo aquela que se saiu melhor né então assim acaba demorando mais porque você precisa executar várias vezes se você precisa de uma solução só é ruim que você precisa executar várias vezes mas se você tem essa liberdade de escolher mais soluções isso acaba virando uma vantagem e a computação inspirada pela natureza é na sua maioria composta por métodos que são probabilísticos tá então assim geram mais de uma solução falar agora dos objetivos da disciplina então tá então o que vocês vão fazer com essa disciplina né pra que pra que fazer essa disciplina além de obter os créditos no programa o que vocês podem aprender de interessante aqui é compreender o funcionamento de alguns algoritmos representativos selecionados por que alguns por que não é o foco aqui mostrar um monte de algoritmo tá tem disciplinas melhores pra isso pra ver vários tipos de algoritmos né tem livros tem cursos tem coisas mais adequadas pra você ver uma gama enorme de algoritmos não é o meu objetivo aqui aqui eu quero mostrar pra vocês alguns algoritmos que são representativos e aí a partir desses vocês vão entender qual que é a outra tá também compreender os mecanismos da natureza que inspiraram os algoritmos então assim não é só mostrar o algoritmo em si mostrar o algoritmo muitas vezes você vê o algoritmo usa o algoritmo mas você não entende como por que que ele foi feito daquela forma né e nessa disciplina eu não quero só mostrar algoritmos não quero que vocês sejam usuários de algoritmos que isso é relativamente fácil né você pega o algoritmo pronto testa lá funciona não funciona mas a gente tem que ir além disso a gente tem que entender como aquele modelo funciona e aí fica às vezes até mais fácil de você escolher um modelo porque se você entende os pontos fortes e fracos dele a forma como ele foi construído e isso te permite entender inclusive as variações dele e tudo mais né mesmo que a gente veja um número menor de algoritmos vocês tem tem condições depois de olhar para um algoritmo e falar isso aqui tem esse ponto forte para esse problema talvez ele vai ser melhor e por fim a ideia é aplicar o algoritmo inspirado pela natureza em problemas relevantes tá como otimização e classificação então não é só entender o algoritmo mas também fazer algumas aplicações então vocês vão ter alguns trabalhos ao longo do curso para aplicar para tentar realmente usar isso para alguma coisa que seja do interesse de vocês eu vou dar alguns modelos alguns conjuntos de dados que vocês vão usar prontos mas vocês vão poder aplicar em outros que sejam do interesse de vocês inclusive para o artigo que vai ser uma das das coisas que vocês vão fazer aí durante o semestre né e lá no fim da disciplina então o que eu espero que vocês consigam fazer identificar a situação em que o algoritmo inspirado pela natureza possa ser usado com vantagem em relação ao que existe de tradicional se já existia alguma coisa tradicional então isso é algo isso assim talvez seja o mais fácil de você conseguir identificar você vai olhar para um problema e falar assim aqui cabe um algoritmo genético aqui cabe um modelo de otimização de grafo tá então isso e de repente até serve para o projeto de vocês aí de mestrado e doutorado então isso é algo que com certeza vocês vão conseguir identificar vocês vão olhar para o problema e falar isso aqui tem tem a cara desse algoritmo aqui outra coisa que eu espero que vocês consigam fazer que também é bastante interessante é atualizar o mecanismo do algoritmo que já existe para adaptar ele para outros problemas além daquele para qual ele foi originalmente projetado eu venho fazendo isso nos últimos 15 anos aí tá então assim no meu doutorado eu desenvolvi um modelo de competição e cooperação de partículas que ele é baseado num outro modelo que um colega fez de competição de partículas ele tinha só competição e era usado para agrupamento eu olhei para aquele modelo e falei eu consigo usar isso aqui para classificação a partir de modelos de exemplos rotulados eu consigo usar isso aqui para classificação e eu vou usar ele no âmbito de semi-supervisionado então mudei o modelo acrescentei a cooperação virou um novo modelo e faz classificação ao longo dos anos eu fui atualizando esse modelo e adaptando ele para outras coisas ele passou a classificar fluxo de dados além de dados já pré-disponíveis dados que chegam em fluxo dado que vai chegando depois que o algoritmo já está rodando ele foi adaptado para fazer segmentação de imagem ele era feito para classificar dados que você tem lá numa tabela dados vetoriais foi adaptado para imagens então transforma a imagem em um grafo depois usa ele para classificar fazer a segmentação ele foi adaptado para dados imperfeitos quando você tem dados com rótulo errado no meio dos dados com rótulo certo ele tem uma certa robustez natural que a gente descobriu meio que até acidentalmente depois a gente evoluiu ele cada vez mais para ele fazer esse tipo de tarefa então assim adaptar modelos também é uma coisa bem interessante se você pegar os modelos clássicos outros modelos ACO PSO os modelos de redes neurais tem N variações busca lá no Google Scholar vai em qualquer congresso da área sempre tem alguém que está propondo uma variação do ACO do PSO para alguma tarefa específica o ACO original é binário já tem ACO ACO não desculpa o algoritmo genético original ele é binário mas hoje já se trabalha muito mais com algoritmos genéticos que trabalham com dados reais já vi o PSO por outro lado ele trabalha com dados reais mas eu já vi um trabalho de uma pessoa que fez ele binarizou ele para uma tarefa que tinha que decidir tipo sim ou não então é muito interessante você olhar também para o modelo e falar bom aqui eu posso adaptar um certo algoritmo para fazer uma determinada tarefa e resolver um problema e aí você tem um potencial também de pesquisa maior você consegue publicar mais facilmente quando você traz uma novidade no algoritmo em vez de ser uma simples aplicação se há uma aplicação você tem alguma chance de publicar claro mas quando você fala essa aplicação tem um desafio extra e eu precisei alterar esse modelo e aí esse modelo alterado funciona melhor nesse meu problema isso já tem um apelo maior isso já tem uma novidade maior isso já avança mais um pouquinho na fronteira do conhecimento isso é algo legal de se fazer em pesquisa e por último né aí um pouquinho além propor algoritmo novo mesmo ou mesmo algoritmo derivado do existente observando como a natureza funciona tá às vezes o que você vai trazer de novidade é algo que né olhando o algoritmo que tá feito e olhando a natureza você fala assim opa a natureza tem esse aspecto aqui que não foi considerado nesse algoritmo então eu vou pegar esse aspecto e vou implementar no meu algoritmo porque talvez ele fique melhor assim tá por quê porque muitas vezes o modelo é simplificado o próprio algoritmo genético que a gente vai ver logo ele ele é bem simplificado nele você não tem por exemplo características herdadas no real acontece né o filho nasce com uma característica que pulou o pai a mãe mas um avô tem né no algoritmo genético isso vai ser mais difícil de acontecer pela forma como a gente combina a genética dele mas nada impede que você faça um modelo mais fiel para alguma situação específica novamente voltando no modelo de partículas lá do meu doutorado o que que eu observei o modelo de partículas original de competição ele era baseado na forma em que alguns insetos formigas inclusive defendem território então formigas marcam seu território para uso exclusivo e elas brigam se uma invadir o território da outra então vários animais insetos tem essa questão de território e marca mesmo e cada um tem o seu território exclusivo com base nisso esse meu colega construiu lá um algoritmo de agrupamento o que eu observei alguns animais inclusive as formigas eles vivem em sociedade e aí na hora de fazer essa demarcação eles agem em cooperação isso não existia no modelo original ele não pôs isso no dele porque não precisava talvez o modelo dele era um modelo de agrupamento então ele colocava o número de partículas do número de grupo que ele queria eu como ia trabalhar com classificação eu já tinha essa liberdade de não precisar escolher o número de partículas mas usar uma partícula para cada elemento rotulado que eu tivesse no conjunto então eu fiz o seguinte eu falei esses elementos rotulados vão gerar partículas que cooperam entre si elas se ajudam enquanto que elas competem com as outras numa briga por território é isso que acontece você tem membros do mesmo grupo que agem em conjunto eles não brigam entre si eles vão brigar com os do outro grupo que está tentando ocupar o espaço deles então assim observei algo que existia na natureza e acrescentei essa funcionalidade no algoritmo existente para criar um novo algoritmo para fazer uma nova tarefa então isso é algo que eu também espero que vocês consigam fazer lá no final de repente olhar para um modelo olhar para o modelo que inspirou olhar para biologia que inspirou esse modelo que vocês eu vou mostrar para vocês nas aulas eu vou tentar fazer isso sempre eu vou mostrar primeiro a parte biológica como ela funciona e depois o algoritmo sempre primeiro a parte biológica depois o algoritmo e a gente vai fazer a ponte vai ver o que que tem lá da biologia que foi usado no algoritmo e vocês vão ver também tem coisas que não foram usadas essas coisas que não foram será que é legal trazer alguma coisa tipo ou acrescentar alguma coisa que não existe o algoritmo genético por exemplo que é baseado na genética ele tem um elemento que é usado nos algoritmos hoje que é o elitismo o elitismo é algo que não existe na genética natural que é você preservar o indivíduo ali que é mais apto levar ele automaticamente para a próxima geração isso na biologia seria equivalente a poder clonar o indivíduo mais apto você pega lá o que é mais apto do grupo e só faz um clone dele e joga na próxima geração isso não acontece na natureza na natureza todos vão morrer e vão ser substituídos qualquer espécie você não tem um lá que fica por gerações e gerações porque ele é o melhor do grupo por melhor que ele seja ele vai morrer também mas no algoritmo genético computacional a gente consegue preservar isso a gente fala isso aqui é a minha melhor solução se eu perder ela eu posso não conseguir depois uma solução tão boa quanto essa então eu preservo ela eu guardo ela jogo ela para a próxima geração é um hack que eu faço na biologia para poder preservar essa solução e de repente ter uma solução melhor ainda que seja descendente dela não corro o risco desse melhor indivíduo não deixar descendentes por mero acaso porque na hora de sortear lá ele não deu sorte e ficou fora então a gente acaba acrescentando alguma coisa além da natureza ou a gente acaba pegando um elemento da natureza que não tinha e coloca então esse tipo de coisa a gente eu espero que no final vocês tenham essa visão porque como a gente vai ver a parte biológica da melhor maneira possível eu não sou biólogo então talvez eu cometa algum deslize lá na parte biológica na computacional que eu estudei eu já cometo então é lógico que na biológica a chance de eu fazer isso vai ser maior ainda então eventualmente vai ter algum deslize mas eu vou tentar da melhor maneira possível explicar a parte biológica para depois explicar a parte computacional e aí depois vocês vão conseguir fazer essa ponte também trazer alguma coisa da biologia para a parte computacional ou mesmo pensar em alguma coisa que possa melhorar o modelo computacional o que vocês precisam saber para fazer essa disciplina um pouquinho de várias coisas nada muito profundo mas um pouquinho de cada coisa álgebra linear precisa? precisa ser especialista? não mas você precisa saber conjuntos vetores matriz espaço porque a gente vai usar isso nos modelos a noção de conjunto vetores matrizes a gente vai fazer para fazer o cálculo de uma rede neural por exemplo de uma saída a gente não fica calculando neurônio por neurônio a gente faz lá uma matriz e calcula de uma vez só a álgebra ajuda a gente nisso então álgebra linear um pouquinho um pouquinho de matemática discreta não vamos usar matemática contínua aqui pelo menos não na minha disciplina tem modelos que pode usar aquele modelo lá que eu mostrei para vocês de visão computacional é um modelo contínuo mas do que a gente vai ver aqui são modelos discretos estatística vamos usar um pouquinho de estatística tem que entender aqueles conceitos básicos como probabilidade porque tem como os modelos são estocásticos muitas vezes a gente vai entrar nessa de vamos gerar um número aleatório que vai ser um sorteio de algum item ali então tem que entender esse básico de probabilidade e entender também a questão de média de desvio essas coisas que a gente vai usar até para avaliar o desempenho dos nossos modelos como são modelos estocásticos vocês vão ter que executar várias vezes e aí às vezes você tem que obter a média obter um desvio padrão obter uma variância do modelo esse tipo de coisa normalizar dados você precisa entender o conceito de variância de desvio padrão para poder normalizar os dados programação precisa saber programar em que linguagem qualquer linguagem não tem restrição de linguagem programem no que vocês quiserem mas comenta o código comenta o código porque eu não conheço todas as linguagens do mundo e mesmo as que eu conheço eu não vou entender um código às vezes que não está comentado então vocês podem usar o que vocês quiserem desde que vocês comentem mas o que você recomenda eu não recomendo nada eu recomendo que vocês escolham realmente a linguagem que seja melhor para vocês o que eu posso dizer é que o pessoal nos últimos semestres tem preferido linguagens de mais alto nível muita gente gosta do Python o Python talvez seja a escolha principal dos alunos que fazem essa disciplina eu tenho aprendido Python nos últimos anos e gosto do Python acho o Python um pouco lento no que eu trabalho o modelo de partículas que é esse que eu falei para vocês até agora a implementação original dele que eu fiz é em Matlab eu fiz a implementação em Matlab depois em Python teve um aluno meu que fez eu peguei o modelo dele fiz um fork otimizei tudo que eu podia em relação a uso de estruturas e tal tirei lista tudo que era lento eu fui tirando usei profiler para tirar tudo que tinha de lento ali e consegui deixar o algoritmo 10 vezes mais lento do que a versão de Matlab Matlab puro que eu tinha o máximo que eu consegui foi isso a versão Matlab eu tenho lá no meu GitHub tem as duas versões mas para quem vai usar eu já aviso a versão Python é 10 vezes mais lenta que a de Matlab e a de Matlab eu fiz uma outra versão que o loop principal dela é em C Matlab permite você fazer isso você faz um um algoritmo em Matlab mas que você tem lá uma parte que é mais lenta que é um loop por exemplo precisa ser um loop mas a parte mais lenta você vai e implementa ela em C aí ficou 10 vezes mais rápido que a versão original então essa versão Matlab com o loop em C compilado é a mais rápida depois vem numa ordem de grandeza a mais a versão Matlab puro e numa ordem de grandeza a mais ainda a versão Python então eu tenho um pouco de restrição eu uso muito Python para redes neurais CNN porque TensorFlow é muito bacana para fazer essas coisas mas quando eu tenho o algoritmo que eu preciso implementar do zero eu acabo usando mais o Matlab porque eu acho ele mais rápido ah mas o Matlab é pago é caro pra caramba muito caro vocês tem acesso ao Matlab gratuitamente pela universidade tá vocês podem usando o e-mail arrobo nesp que vocês tem vocês podem baixar o o Matlab e usar ele gratuitamente você baixa e cria lá sua licença usando o e-mail da Unesp é interessante que vocês usem isso porque se ninguém usar a Unesp pode querer não renovar o contrato com a Mathworks então usem nem que vocês não for usar para disciplina mas instala lá o Matlab roda uns exemplos lá só para eles verem que a gente está usando porque a gente usa e aí eles renovam a licença para a gente poder continuar usando que é uma linguagem bastante interessante também deixa eu ver aqui o comentário do William ah sim dá para fazer com o Python dá para fazer o código em C também usando o Cyton tem um aluno meu que é o Emílio aluno doutorado que está fazendo isso ele fez bastante coisa em Cyton e fica mais rápido também dá para fazer a mesma coisa que o Matlab de fazer o loop principal ficar rápido eu fui tentar usar o Cyton e não consegui fazer muita coisa achei um pouco complicado mas eu preciso estudar mais mas esse meu aluno conseguiu e teve bastante sucesso eu não posso falar para vocês se Matlab com C fica mais rápido ou mais lento que Python com C porque eu não testei enfim a versão que eu fiz do modelo de partículas no Python foi usando praticamente só no Py eu tirei tudo que tinha assim que ficava mais lento usei basicamente no Py e o Pandas eu uso na verdade só para tratar os dados no meu exemplo o modelo em si não usa o Pandas eu uso o Pandas só para gerar o exemplo que eu deixei lá no código do GitHub para ser usado eu tenho eu mexo com o Matlab desde o meu mestrado então são 20 anos de experiência com Python sei lá talvez 5 6 anos que eu tenho de experiência então não leve isso em consideração pode ser que eu ainda não aprendi que o Matlab ao longo dos anos eu otimizei muito o meu código do modelo de partículas de quando eu fiz ele pela primeira vez até a última versão melhorei muito eu usava muita coisa minha fazia muito código que eu depois substituí por funções prontas do próprio Matlab que as funções prontas muitas vezes elas já são compiladas o pessoal lá os desenvolvedores deles já compilaram e já deixaram elas otimizadas então à medida que eu aprendi isso que em vez de eu ficar fazendo muita coisa na mão eu podia usar o que está pronto para gerar para gerar os cavezinhos por exemplo do grafo tudo isso eu usei função pronta então isso ficou bem mais rápido talvez no Python ainda tenha espaço para o meu código melhorar não tenho tanta experiência então assim não estou falando que o Python é mais lento em tudo para o que eu fiz ali para o que eu sei programar ficou mais é tem tem bastante coisa eu usava quando eu comecei a usar acho que já nem tinha Python ainda naquela época mas ou se tinha sim era meio desconhecido ahn mas assim eu sei que é o Python hoje é a escolha da maioria do pessoal que trabalha com com a parte de aprendizado de máquina e tal então assim tem tem muita coisa otimizada aí mas e e para a parte de redes neurais eu tenho usado o TensorFlow mesmo nem usei preciso testar a parte de redes neurais do MATLAB e ver como é que está talvez esteja boa também mas nesse modelo específico que eu desenvolvi aí no meu doutorado eu consegui mais desempenho no MATLAB mas assim tem muito loop tem muita coisa que é feita repetidamente né porque as partículas vão caminhando cada iteração ela precisa calcular qual vizinho vai visitar então nesse ponto acho que a questão do acesso à estrutura né a forma como o Numpay acessa o dado e a forma como o MATLAB acessa acho que a do MATLAB está um pouco mais rápida no Numpay acho que se eu conseguir gerar aquela parte em Saiton lá e tal talvez fique mais rápido mas assim são coisas que eu ainda não consegui resolver tá Orlando perguntou GitHub é F breve tá vou pôr aqui F deixa eu pôr o link completo aqui deixa eu achar aqui né é isso aí obrigado enquanto eu estava procurando você já pôs é isso aí lá tem as duas versões tem a versão MATLAB e tem a versão do Python desse modelo aí mas voltando aqui vocês podem usar então o que vocês quiserem tá como falei a maioria prefere usar o Python usar linguagens mais de alto nível pelas facilidades mas já tive aluno que fez a disciplina que usou Pascal que usou C que usou usou Delphi pra aproveitar a parte de de interface mas por baixo usar o Pascal que é uma linguagem fácil de usar enfim vai muito do gosto teve gente que já usou a Octave né que é uma linguagem similar a linguagem do MATLAB a linguagem do MATLAB praticamente né mas num mais gratuito né então eu já fiz um curso já de Machine Learning usando Octave então é uma linguagem também que dá dá pra usar então qualquer coisa que vocês usarem aí tanto de alto nível quanto de baixo nível vocês podem ficar à vontade só lembra de comentar tá deixar tudo comentado pra gente pra ficar mais fácil Java teve gente que jogou Java tá eu falei de desempenho mas desempenho aqui não é o mais importante tá você precisa de um algoritmo que funcione que te dê uma resposta certa é mais importante a resposta certa aqui no caso ainda mais dentro da disciplina né que a gente tá fazendo conhecendo os modelos né do que desempenho tá desempenho aqui pra fazer o que vocês vão fazer que são são exemplos com conjunto de dados relativamente pequenos não vai fazer tanta diferença a questão do desempenho mas pra levar pra vida aí quando vocês estiverem levando tratando de milhões de elementos às vezes pra pra fazer uma classificação alguma coisa um treinamento de uma rede aí sim é que desempenho vai fazer diferença e aí vocês podem testar as várias alternativas né teoria dos grafos teoria dos grafos a gente vai usar também o quanto de teoria dos grafos também o básico incidência, adjacência, valência caminho porque a gente vai usar lá modelos como o ACO e o modelo de partículas que eu desenvolvi eles são baseados em grafos as formigas lá no caso do ACO elas caminham no grafo as do modelo de partículas também então você tem que entender né quais nós que são adjacentes pra poder fazer o caminho calcular qual caminho é melhor esse tipo de coisa precisa entender um pouquinho a teoria dos grafos não muita coisa também só o básico teoria da computação muita gente não gosta né fala que isso é complicado é chato e tal precisa saber muito também não precisa saber o que a gente precisa saber de teoria da computação complexidade e algoritmo que assim como que você vai entender que o modelo de força bruta é pior né é pior assim em termos de 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 tempo de execução né por que que é inviável usar um modelo de força bruta pro TSP porque ele escala exponencialmente né então pra duas cidades pra quatro cidades pra dez cidades dá mas pra cima disso não passa então é legal você avaliar modelos inspirados pela natureza sabendo o tempo computacional deles né quando que eu vou usar um quando eu vou usar o outro se eu tenho um que é exponencial outro linear e eu tenho um conjunto de dados grande é grande a chance do linear ser mais viável pra mim né então e é um apelo a mais quando você vai desenvolver o modelo se de repente já existe um modelo mas você cria um com uma complexidade menor de repente você fala bom essa é a vantagem do meu ele é mais rápido quando eu desenvolvi lá o modelo de partículas no doutorado um dos grandes apelos que eu usei pra conseguir publicar foi esse eu falei ó meu modelo uma vez que o gráfico tá pronto pra montar o gráfico você tem ordem de n log de n usando lá um método chamado cadetriz que foi um método que também eu aprendi na época lá pra melhorar uma vez que o gráfico tá montado ele é linear eu posso colocar ir aumentando o tamanho do grafo e ele só cresce linearmente em função do tamanho do grafo então isso foi uma grande vantagem porque tinha muito método na época que tinha complexidade cúbica então aí pra poder fazer essa demonstração eu tive que saber um pouquinho da complexidade do algoritmo pra poder mostrar cada linha do meu algoritmo qual que era a complexidade dela quanto que ela crescia em função do aumento do número de nós no grafo do n então eu falava ó essa linha aqui quantos n tiver é o valor dela então assim isso fazer esse tipo de análise dá um um apelo extra no seu artigo quando você tá querendo mostrar que seu modelo é mais eficaz às vezes você não tem como fazer essa análise de maneira tão profunda então o que você faz mede tempo aí você faz um gráfico bonitinho lá fala olha com 100 elementos o meu modelo deu esse ponto aqui e o modelo concorrente deu esse aqui com 1.000 o meu cresceu linear o do concorrente cresceu fez lá aquela curva exponencial então eu falo olha o meu tá escalando melhor então hoje a gente busca não só algoritmos que tenham um bom uma boa curácia eu também preciso de algoritmos que tenham um bom desempenho porque a medida que eu lido com um conjunto de dados cada vez maiores eu preciso de algo que tenha um custo computacional baixo e de memória também às vezes o custo de memória também é algo que vale a pena considerar às vezes você tem um algoritmo que é rápido mas você precisa de uma quantidade de RAM absurda e outro que é mais lentinho mas por outro lado ele ocupa menos RAM isso vale a pena de se destacar no modelo então um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui é o ideal que você precisa para acompanhar bem essa disciplina se você sabe um pouquinho de cada uma dessas coisas você vai ter sucesso não precisa ser especialista em nenhuma delas na graduação pelo menos a de ciência da computação a gente vê isso daqui em mais profundidade até do que precisa então acho que vocês ficam tranquilos com relação a isso como eu vi aí que a maioria é de computação mesmo então acho que não vai ter muito problema com isso curiosidade e uma coisa que também precisa que é que é fundamental é um pouco de curiosidade de observar e tentar compreender como a natureza funciona essa curiosidade que eu que não sou da biologia mas quando eu vejo lá o funcionamento do modelo biológico que depois foi transformado no computacional eu sempre acho muito interessante até por isso que eu propus essa disciplina no curso e tal eu sempre achei muito legal essa parte de ver ali como a biologia funciona e trazer para o modelo computacional então essa curiosidade de entender a natureza também é algo que vai ajudar vocês irem bem não só na disciplina mas também pegar gosto por algoritmos inspirados pela natureza e como que é a avaliação da disciplina a avaliação da disciplina é o seguinte vocês vão ter trabalhos não tem prova nessa disciplina então quem não gosta de prova pode comemorar mas por outro lado os trabalhos são trabalhosos sendo redundante eles vão dar um certo trabalho para vocês fazerem vocês vão ter que dedicar um tempo considerável fora das aulas para fazer essas implementações vai ter espaço na aula para tirar dúvida vai mas recomendo fortemente que vocês reservem tempo fora de sala de aula para fazer as implementações e que vocês se organizem também em outras turmas o pessoal às vezes criou grupos WhatsApp Discord Telegram o que vocês quiserem ou fóruns para poder trocar ideias porque assim cada um vai fazer o seu claro não troquem códigos troquem ideias troquem ideias de como implementar porque isso é bastante legal quando a gente tinha quando essa disciplina começou ela era presencial e aí a gente tinha esse tempo no laboratório em que o pessoal estava todo junto ali e conversavam entre si eles iam um ali na máquina do outro e falavam olha eu fiz assim eu tive essa ideia eu tive essa outra ideia isso é muito interessante para você produzir algo melhor do que produzir algo sozinho com o online a gente perdeu um pouco isso porque cada um está no seu canto e acaba não tendo essa colaboração em termos de trocar ideias mas vocês podem amenizar essa dificuldade se organizando usando aplicativos de comunicação ou de rede social ou pode usar o próprio fórum lá fiquem à vontade do classroom se vocês quiserem criar tópicos para se organizar para tirar dúvidas trocar ideias pode usar lá também fiquem à vontade para usar marcar no meet qualquer dia se vocês quiserem já teve turma que fez isso que marcou um horário separado entre eles eu não participei mas marcaram um horário para se reunir e trocar ideias isso é legal ajuda a desenvolver às vezes você está perdido tentando entender alguma coisa e um colega às vezes ajuda mais do que o professor uma coisa que eu aprendi também como aluno eu aprendi isso às vezes o professor por já ter muita experiência algumas coisas ficam óbvias e a gente não explica direito vi muito isso dos meus professores às vezes dava lá uns pulos lá que a gente não acompanhava porque como o cara já tem muita experiência na área ele acaba fazendo aquilo naturalmente e eu que estava lá aprendendo não entendia aí perguntava um colega ele falava não é assim e explicava ali aquele pedacinho que eu não tinha entendido então acho bacana vocês também se organizarem nesse sentido então vão ser três trabalhos um de algoritmo genético um de rede neural e um de inteligência de enxames no genético vocês vão comparar com subida da colina e recosimento simulado que são dois modelinhos mais simples e em redes neurais o perceptron o perceptron não vou exigir que vocês implementem redes profundas nada disso até porque já tem disciplina de rede profunda no curso eu não vou entrar nessa área mas vocês eu vou pedir para vocês fazerem o mais simples que é para entender a parte de treinamento e tal e depois vocês podem usar vai ter um outro exercício que vai ser para aplicar em qualquer coisa e esse vocês quiserem vocês podem usar redes prontas redes mais complexas e tal inteligência de enxames aí a gente vai ver dois modelinhos o PSO otimização por colônia de desculpa PSO que é a otimização por enxames e partículas e o ACO que é a otimização por colônia de formigas um para a otimização num espaço de atributos aberto e o outro para grafos e os dois também vão cair nesse mesmo trabalhinho então aí vocês viram que somou 60% então 60% do conceito vem desses trabalhos o que é o trabalho? implementa qualquer linguagem desde que comentada aplica o modelo no conjunto de dados que eu vou estar informando ou no que vocês escolheram dependendo do exercício e apresenta um relatório o que é o relatório? é o que vocês fizeram é algo que se outra pessoa pegar vai conseguir implementar e chegar no mesmo resultado que você chegou tá? então assim não omitam detalhes coloca lá os os hiperparâmetros que foram usados tudo que for relativo ao algoritmo que foi usado tá? não faz a pessoa ter que olhar o seu código põe lá fala usei esse modelo de seleção esse modelo de cruzamento no caso algoritmo genético usei seleção de roleta usei assim põe o máximo de detalhes que vocês puserem no relatório para que quem for ler consiga entender entender o que você fez e reproduzir tá? isso é base para qualquer artigo que vocês forem fazer na vida faz algo que quem lê vai conseguir reproduzir tá? no caso do relatório qual que é a diferença do relatório para um artigo para uma tese para uma dissertação você não precisa fazer a parte de introdução de levantamento biográfico trabalhos relacionados você só vai direto ao que você fez é só assim metodologia resultados e considerações finais né? não precisa ficar ensinando o modelo você vai só detalhar o que você fez tá? é esse o relatório é isso que eu vou esperar dos trabalhos daí você tem mais 20% que vem do seminário o seminário assim a gente vai ter três dias reservados lá vai ser acho que todo mês de junho vai ser de de seminários tá? essa turma tá grande né? vocês estão em 29 tá? então o tempo do seminário não vai ser muito longo em geral a gente divide aí os tempos nesses três dias então teve turmas que ficou quatro por dia no caso de vocês vai ter dez por dia então vai ter que ser mais curto depois a gente define o tempo os temas vão ser vocês que vão escolher aí ao longo do curso eu vou fazer algumas sugestões mas vocês podem escolher o que vocês quiserem o que pode ser pode ser um modelo que eu falei só superficialmente não aprofundei ou pode ser algum modelo que eu nem falei desde que seja um modelo inspirado pela natureza vocês podem pegar esse modelo e apresentar apresentar para os colegas se vocês quiserem fazer em grupo pode fazer para aumentar o tempo tipo vamos supor que cada um vai ter 15 minutos daí você fala pô 15 minutos é muito pouco para apresentar o modelo se você se juntar com mais alguém você tem 30 só que aí vocês cuidem de dividir bem o tempo entre os dois tá? não faz um falar 25 e o outro 5 tá? faça uma divisão adequada do tempo para todo mundo participar se for apresentar em duas três pessoas tá? e por fim 20% é a nota do artigo o artigo vai ser uma aplicação de um algoritmo que é inspirado pela natureza tendo ele sido visto em aula ou não tá? um problema de interesse do aluno você pode usar o mesmo modelo que você apresentou no seminário? pode pode ser um modelo diferente do que você apresentou no seminário? pode também pode ser um modelo que foi visto em aula? pode pode ser um que não foi visto em aula? pode também qual que é o problema? você pode se você já tem orientador quiser conversar com ele para fazer alguma coisa já direcionada para a sua para seu projeto pode fazer incentivo fazer se não pode fazer o que você quiser tá? qualquer problema que vocês queiram tratar que seja do interesse de vocês problemas de classificação problemas de otimização são os candidatos tá? classificação otimização que é o que a gente vai ver aqui vai ter que publicar? recomendo tá? não precisa publicar vocês vão só mandar para mim e eu vou lá mandar alguns comentários para vocês o que eu sugiro para melhorar mas tem alunos que publicaram um artigo desenvolvido na disciplina recomendo fortemente que vocês busquem publicação porque é algo que vocês vão ter que fazer aí durante o mestrado necessariamente vocês vão ter que submeter um artigo se vocês conseguirem publicar vocês ganham crédito de atividade complementar e para carreira se vocês forem seguir carreira na área acadêmica artigo é o que a gente tem que fazer sempre então se vocês conseguirem fazer um um artigo bem legal para a disciplina e conseguir submeter e publicar ótimo teve alguns alunos que conseguiram fazer isso e fiquei muito contente aí de de ver o desempenho deles tá? vale 20% também então somando todos os 20% tenho 100% né são 5 atividades cada uma 20% totaliza aí o conceito tudo bem até aí? alguma dúvida com relação ao método de avaliação? bom então para fechar aqui ó vou mostrar para vocês um videozinho e vou fazer uma pergunta sobre ele no final o que é 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 Tchau, tchau. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. I'm lost! Where's the line? It just went away. Dude, what do I do? Help! I'll be stuck here forever. Do not panic. Do not panic. We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? Eu, eu, eu não acho que nós podemos fazer isso. Oh, não é de nada. Isso é nada comparado com a Twig of 93. Isso é isso, isso é isso. Bom! Você está fazendo ótimo! Aí você vai, aí você vai! Cuidado meus olhos, não se olhe. E aqui é a linha de novo. Obrigado, obrigado, Sr. Sawyer. Bom trabalho, todo mundo! Bom, então vocês viram o vídeo aí, né? E agora eu pergunto para vocês. Por que que as formigas se desesperou ali, se perdeu? Caiu a folha, tá? Isso é óbvio. Mas assim, por que que a folha ali causou um transtorno tão grande? Isso, exatamente. É o feromônio. Então, as formigas, elas... A visão delas não é o forte. Algumas nem enxergam, tá? Elas não têm uma visão muito, muito evoluída. Elas se guiam principalmente pelo olfato, né? E elas usam feromônios, tá? Uma substância química que elas excretam, para se comunicar. Então, a gente vai ver quando a gente for estudar formigas, tem... Vai ter bastante coisa sobre isso. Mas assim, conforme a formiga está andando, ela vai liberando um pouquinho de feromônio. Que é para ela poder retornar depois, inclusive. Se ela sai forragear, ela usa o feromônio para poder marcar, né? O caminho que ela está fazendo. Quando a formiga encontra uma fonte de alimento e retorna para o ninho com esse alimento, uma amostra desse alimento, ela deixa uma trilha mais forte de feromônio no caminho. Outras formigas são atraídas por esse feromônio. Então, é por isso que quando você vê uma trilha de formiga, elas estão sempre seguindo, né? Todas andam pelo mesmo caminho, tá? É até interessante de ver. Às vezes está até mais esparço. Nem tem tantas. Não tem uma na frente da outra, assim. Mas elas seguem sempre o mesmo caminho. Isso acontece porque elas estão seguindo a trilha de feromônio, tá? Tem experimentos bem bacanas com isso, assim. Às vezes tem até algum obstáculo que elas estão contornando. Aí você vai e tira o obstáculo. Elas vão continuar contornando. Elas não vão deixar de contornar. Porque elas estão se guiando pela essência ali, tá? E é dessa forma também que elas encontram melhores caminhos, né? Porque se várias formigas chegam lá na fonte de alimento e retornam para o ninho, cada uma volta por um caminho. O caminho mais curto vai tender a ser mais selecionado e vai ser mais reforçado e vai acabar sendo o escolhido. Então é essa questão do feromônio, né? A forma que elas criam esses caminhos com essência e reforçam esses caminhos é o que faz elas encontrarem os melhores caminhos. É a base do ACO, que é o modelo de formigas, ou por último de colônia de formigas. E é isso que é usado, inclusive, para redes de computadores e tantas aplicações de menores caminhos. Então é inspirado nessa forma como as formigas se orientam. Então, é claro, esse filme é uma animação, né? Ela tem bastante licença poética aí, né? Claro que muita coisa aí não acontece na realidade. Mas é um filme bem interessante, né? E ele mostra, assim, algumas coisas que realmente é como acontece na biologia. Então, se um obstáculo aparece num caminho de formiga, elas realmente ficam meio perdidas. As formigas de verdade. Elas vão precisar aprender a contornar esse obstáculo que foi colocado. E no filme também tem outras partes, tem uma parte que a formiga vai num analista e fala Ah, eu me sinto como se eu não tivesse nenhuma importância. E o analista responde, não, realmente você não tem, né? Uma formiga no formigueiro não tem importância. É o coletivo, é o que importa. A formiga ali tem um papel bem pequeno, né? Perto do todo. Bom, mais alguém quer comentar, falar alguma coisa? Bom, então, podemos encerrar aqui, tá? Essas são as referências, tá? Então, esse livro aqui é o do Leandro Nunes. Eu falei bastante. É a principal referência que eu estou usando nos slides. Estou usando bastante também o material do professor André. Lá da USP, tá? Fazer as notas de aula dele, que eu fiz o curso dele em 2007, ainda no meu doutorado. Então, algumas coisas eu peguei do material dele. E tem vários outros livros aqui. de computação inspirado pela natureza, alguns específicos de computação evolutiva, de computação genética, tá? Bastante trabalho interessante. Os de formigas aqui, tá? Dorigo foi o cara que criou aí o modelo de formigas no doutorado dele, tá? O ACO, tá? O On-Optization. Esse aqui é o meu artigo do modelo de partículas. Eu falei bastante aqui dele, né? Eu usei ele de exemplo várias vezes. Eu vou mostrar ele pra vocês até o final do curso. Mas esse é o artigo onde ele foi publicado. E essa é a minha tese de doutorado, onde ele também é mostrado. Não só ele, como aquele outro modelo lá de visão computacional. Também mostro a minha tese. E aqui alguns outros livros também mais recentes aí da última década aí, tá? Enfim, tem bastante referência aí pra quem quiser se aprofundar mais aí nesses modelos, tá bom? Então, obrigado aí de vocês terem participado. E nos vemos novamente, então, na próxima quinta-feira. Onde nós começaremos a falar sobre otimização, tá? Sobre a tarefa de otimização. Vamos ver modelos mais simples, como o subida da colina e o recosimento simulado. Então, muito obrigado aí e até a semana que vem. E aí E aí Obrigado.